E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece, você está assistindo a mais um podcast em parceria aqui com o Ferascast. Infelizmente, hoje o Igor não estará aqui com a gente, ele teve uns problemas aí e precisou resolver de última hora, mas eu estou aqui com uma convidada que você pediu incessantemente, achou até que eu tinha problemas com ela, que é a Geisiane Freitas. Seja bem-vinda, Geisiane. Olá, boa noite. Tudo bom com você? Tudo ótimo, e você como está? Só alegria, graças a Deus. Só alegria, só sucesso. Todos os dias as pessoas queriam ver aqui a gente junto. E por que você não vai no Negão? Vai lá no Negão. Negão, você não vai fazer linha de frente com a Geisiane? É verdade, perguntaram isso. Eu falo, não, eu só faço uma vez por semana. Tá vendo, né? Esse negócio de ir todo dia. Ele que é a estrela do programa, não era eu, viu, gente? Se eles quiserem, eles que paguem o suficiente pra eu ir todo dia. Geis, e tudo bom com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Muito obrigada pelo convite, viu? Que nada, eu que agradeço você ter vindo. Acho que esse vai ser um dos melhores podcasts. É isso aí. Eu queria começar, entendeu, já com o pé na porta, porque quando eu pedi pra você um resumo sobre você, você colocou lá que você era uma ex-feminista. Primeiro, como você caiu nessa de feminismo? E segundo, o que foi que aconteceu pra você ter largado essa coisa que é tão boa para as mulheres, que mudou o mundo, entendeu? Que por causa do feminismo vocês votam e biriri e bororó. Vocês não votariam se não fosse o feminismo. Olha, eu não posso nem entrar nesse assunto voto, que aí eu vou ser cancelada de vez, né? Que se eu disser que eu não queria que uma galera votasse, não só as mulheres, aí a galera vai falar... Não, e nós estamos juntos, porque eu tenho algumas... Você tem essa opinião também? Eu tenho. Pra mim, em primeiro lugar, o cara tinha que pagar uma DARF. Isso. É a primeira coisa, tinha que pagar uma DARF só pra poder votar. Isso, é o mínimo que se espera de um cara que vota, é o mínimo. Mas vamos lá. Como que... Pra eu começar a contar mesmo sobre o feminismo, eu tenho que voltar mesmo até, assim, escola. Porque... Escola, escola? Escola, escola. Por quê? Porque a gente, atualmente, tem o que a direita adora chamar da doutrinação, que de fato existe. Existe, assim... Dentro das escolas, existe um processo de engenharia social que faz com que o aluno... Ele pense de acordo com uma determinada cartilha. O que, pra mim, é um problema, porque o cara pensa de acordo com aquela cartilha e não aprende o que ele tem que aprender de fato. Ele não aprende português, não aprende matemática, não aprende nada. E... Enfim, é um baita problema. Essa eu já discordo um pouco de você. É, eu tô ligada que você discorda, Dizley. Eu sei que você discorda. Essa eu já discordo. Você discorda por causa das situações da escola e tal. Exato. Então, que também tem isso. Que eu acho que é mais uma soma do problema. Porque, de fato, tem escola por aí, em periferia, em favela, que é super perigosa pro professor. E a galera aqui que fala de... Eu acho que acontecem, inclusive, os dois processos dentro dessa escola. Você tem um processo, de fato, de violência ali, que o professor corre, sim, risco. Tem professores que correm, sim, risco. E tem o processo da cartilha. Porque o processo da cartilha não é só o professor, é todo sistema. Então, é o MEC que vem da Secretaria de Educação, material didático e tal. Enfim, aquilo dali é passado. Aí a gente tá junto. Que existe um sistema que quer que a gente fique cada vez menor. Isso. É um sistema, assim. Não é um problema de... Você já viu aquela frase que o Estado não quer a gente tão esperto a ponto de fazer pergunta, nem tão burro a ponto de não conseguir apertar um botão. Exatamente. É isso. Ele precisa te trabalhar e te deixar no meio termo. Eu super concordo. Isso aí eu super concordo. E eu acho que é uma falha da direita não apontar isso. Que dentro das escolas não tem a violência. Bota falha nisso. E não aponta porque... Eu não sei. A direita tem esse problema, assim, de reconhecer... Preguiça. Essa favela que existe. Nisso daí eu sou obrigada a dizer que a esquerda finge bem melhor. Finge bem. Não que eles não sejam elite. A esquerda é uma elite também. Eles fazem exatamente isso. Eles fingem. Eles fingem muito bem. Mas o que eu quero dizer é que quando eu estudava, eu não passava por isso. A minha escola, de fato, era voltada para que eu passasse numa prova que era o Enem na época. Então, assim, eu tive uma base escolar ok, assim. De fato, eu aprendia português, matemática. Eu aprendia militância. Então, eu não sabia nada de militância. Absolutamente nada. Eu mal sabia o que era um movimento social. Como sou de São Bernardo e o Campo? Na minha cabeça... Você é de São Bernardo e não sabia o que era um movimento social? Então, calma. Na minha cabeça era só os sindicais. É o que fazia parte do meu imaginário, né? É isso. Você é conterrânea do Lula. Na verdade, só para amenizar. Eu sou nascida em Santo André, mas eu morei a vida inteira em São Bernardo e o Campo. Exatamente, conterrânea do Lula. Enfim, aí na escola não tinha esse processo. Quando eu entrei na universidade, eu morava aqui e aí com 19 anos eu fui morar em Recife. Minha mãe é de Recife. Então, eu fui morar em Recife. Toda a minha família foi morar em Recife, né? Nós morávamos aqui e fomos para Recife. Quando eu entrei na universidade... Ai, meu filho, eu virei revolucionária. Universidade pública. Eu fazia na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, assim, quando eu entrei naquilo dali, a primeira coisa que te impacta é que você acha que aquelas pessoas que estão ali são muito, muito inteligentes. Que elas são, de fato, intelectuais. Porque você nunca foi apresentada... Eu sou de uma periferia de São Bernardo e do Campo. Eu nunca fui apresentada. Na periferia, a gente quase não fala disso. Não existe isso. E quando fala, é alguém que entrou na universidade. Esse é o cara que está falando. Esse é o cara que está falando. Exatamente. No meu bairro, se eu chegar no meu bairro e sair falando assim com as pessoas... Sei lá, a respeito do marxismo. As pessoas vão achar que isso é maluca. Elas até podem reproduzir aquilo no dia a dia, porque é o que acontece por meio da cultura. Mas elas não sabem o que é aquilo. Então, elas não sabiam o que era aquilo. E aí, quando você tem contato com aquilo, você acha que aquelas pessoas são muito inteligentes. Se você acha que uma pessoa é muito inteligente, ela acaba se tornando um farol para você. Então, ela te influencia. Então, eu fui muito influenciada por aquilo dali. Qual o curso? E ali, sim. Qual o curso? Ciências Sociais, assim. Eita, mexiga! Eu pedi, né? Por que Ciências Sociais? Porque eu sou ruim de conta. Pior é que eu nem perguntei por causa disso, sabia? Eu sou ruim de conta. Porque assim, eu sempre... Uma vez eu falei isso no Pico Mais Boy. Ninguém entendeu porque eu falei isso, o que eu vou falar agora. Na periferia, quando a gente vai fazer faculdade, são três cursos. Letras, administração. Como é que é? Tem um que até a Cleide fez, que é não sei o que, empresarial. Gestão empresarial. Alguma coisa assim. Contabilidade, às vezes. Contabilidade, às vezes. Por quê? Porque é sair dali com o trampo. Ou antes de sair, já tem um trampo. Já tem um trampinho. Então, uma vez eu falei isso no Pico Boy. As pessoas ficaram com uma cara, assim, pra mim, tipo... Mas é exatamente. As pessoas não sabem. Mas é, porque a gente tinha feira de profissões dentro da escola. Mas, cara, todo mundo ia fazer o quê? Uma administração. Porque é o que dá pra pagar, numa aprimada. Porque, assim, eu fiz camp. Você conhece o camp? Você deve conhecer isso. Eu não sei se você conhece o camp. O Sober Night tem um negócio chamado Camp. Que é um programa de menores aprendizes. Então, você... É muito da hora, inclusive. Então, as empresas fazem um consórcio com esse camp. E aí, elas custeiam pros alunos estudarem ali. Fazer um preparatório de um mês, dois... Na minha época, era um mês. Não sei agora. Pra que esse cara se prepare minimamente ali pro mercado de trabalho. E aí, esse cara vai e fica fazendo entrevistas nessas empresas. Até passar em uma. Que seja desse consórcio de empresas. E aí, ele se torna a menor aprendiz. E aí, ele... Pô, tem gente que entrava na Vox. Na época, tinha... Eu acho que não tem mais a Vox aqui em São Bernardo, né? Saíram? Não sei. Enfim, entrava nas montadoras de São Bernardo. Era muito bom. E aí, quando você entra nas montadoras, vai fazer o quê? Administração. Você já tá lá dentro. Você faz uma logística. Você faz alguma coisa assim, dessa área. Mas a galera não entende mesmo isso. Porque a galera tá com outro horizonte, né? Não, porque você fala assim, não. O cara era pobre e ele fez ciências políticas pra gente. É tipo, por quê? Por quê? Exatamente. Então, todo mundo me pergunta. Por quê? Porque eu decidi passar fome pra sempre. Falei, eu vou ficar pobre pra sempre. Eu vou fazer ciências sociais. Aí eu entrei num curso de ciências sociais, curso de humanas, na universidade pública. Ali você tem que concordar comigo, é máquina de doutrinação. Ali é outros 500. É só o que... Ali não tem a violência que tem numa escola de periferia de favela. Ali é só... Ali é a elite. Ali é a nata. É só a galerinha ali que sempre esteve melhor. E aí entram umas geizianes lá. Hoje em dia tá melhor. A gente tem que reconhecer que, de fato, o acesso é mais amplo. Você entrou pelas cotas? Não. E você é nova. Você tem o quê? Trintão? Mas eu acho que eu podia. Eu podia. Eu tenho 29. Mas eu acho que eu podia na época. É porque eu tive uma boa nota no Enem. Eu acho que na redação do Enem, na minha época, claro. Eu acho que na redação eu tirei 900 e... Sei lá, 920 de mil. Mas você não ficou com aquela coisa do... Ai, eu sou foda, eu vou entrar sem cota. Eu nem sabia. Eu era muito inocente na época. Eu não era ligada nessas coisas. Eu não era ligada em nenhum discurso político. Pra mim era a vida acontecendo. A vida do pobre acontece assim. Você tem uma prova pra passar. E você vai lá, faz a prova e passa. E acabou. E aí, próximo assunto. Exato. E próximo assunto. Qual que era a minha opção? Passar. A minha opção era ter uma boa nota do Enem. Antes de fazer isso, aqui em São Paulo ainda, eu fiz... Eu tentei fazer jornalismo na Uniban. Quando tinha Uniban aqui. Porque eu entrei... Porque o meu sonho era ser jornalista. Aí eu falei, vou fazer jornalismo na Uniban. Que também já era uma audácia, né? É, pois é, né? Mas aí não rolou porque na Uniban não formou turma. Quando você faz a primeira turma, o MEC tem que aprovar. Enfim, a burocracia não rolou. Aí eu fiz publicidade e propaganda. Aí eu larguei publicidade e propaganda. Fiz, assim, um período. E fui fazer FEI. Você conhece a FEI? Tem uma FEI lá em São Bernardo. Pronto. Fiz ciência da computação. Eu tinha ganhado uma bolsa de 100% na FEI em ciência da computação. Caraca. Justamente por causa da nota do Enem. A minha nota do Enem foi boa. E tava te abrindo um monte de porta. É, entendeu? O lance era... Eu tô dizendo... Eu fui... Eu, de fato, estudei numa escola. Que era pra passar numa prova. E eu passei na prova. Eu não fui doutrinada. Escola do Estado? Estadual. Caraca. Escola Estadual Francisco Cristiano Lima de Freitas. Escola Estadual. Que eu estudei a minha vida inteira. Eu tinha uma boa escola. Eu tinha uma escola, de fato, comprometida. Eu tinha bons professores. Eu tinha uma boa diretora. Cara, se rolava. Eu era muito demente. Assim, eu não lembro. Mas era isso. E nós passávamos na prova. Então, aí eu larguei tudo isso. Fui pra Recife e tal. Eu falei... Eu larguei ciência da computação. Porque, como eu te disse, eu sou muito burra de número. É muito ruim mesmo. Cara, eu ia pra FEI. Eu chorava de tão burra que eu era. Eu nem entendi. Eu não sei que era burra. É um negócio que era difícil. Eu nem entendia aquilo. Eu não entendia aquilo. Era muito difícil, sabe? Eu não conseguia alcançar aquilo. Falei, cara, então eu vou fazer alguma coisa que eu entenda, pelo menos. Quando eu li o que era ciência sociais, que era filosofia, antropologia, política. Falei, pô, isso aqui eu entendo. Isso aqui dá pra entender. Eu vou fazer. O meu crivo foi esse. Não falei, ah, eu amo. Não. O meu crivo foi esse. Pô, dá pra fazer. E que de tabela ia te jogar no jornalismo. Então, depois, depois me veio com essa ideia. Eu senti que, pô, isso daqui, de repente, me dá pra jogar lá no jornalismo. Mas, nossa, muito depois isso aí. Muito depois. Aí eu fiz, aí eu entrei. Cara, e quando eu entrei, aí eu saí de lá revolucionária. Sei lá, segundo período, eu já era... Segundo período pra galera que não fez faculdade, significa o quê? É o segundo semestre. Menos de um ano? Segundo semestre. Eu já era, assim, bem revolucionária. Cortou o cabelo curtinho? Não, nunca. Eu nunca fui feia. Você falou também no... Não exagera. Limites. Eu entrei. Porque, assim, aí também tem a minha responsabilidade, né? A minha culpa. Eu sempre tive uma personalidade mais rebeldezinha e tal. Hoje em dia, não. Eu sou católica, tô cabendo pros 30, tô com preguiça, né? Mas, naquele tempo, eu era muito, sabe, rebelde. Eu tinha essa personalidade, esse cinto, não sei o quê. Quando você tem esse tipo de personalidade e você tem um discurso revolucionário, dá muito certo. Nossa. Porque você acha que você vai salvar o mundo. Puta, e jovem é foda. E jovem só faz merda. Nossa, é. Então, assim, cara, foi a merda da vida. Falei, nossa, eu vou entrar nessa daqui. E aí, eu era muito... Eu lembro que a minha mãe falava assim pra mim, você parece adolescente. Porque ela fazia... Porque você culpava todo mundo? Não, porque ela faz uma... Quando o adolescente fica chato, rebelde... Então, ela falou assim, parece que você tá numa adolescência tardia. Porque a gente tá com 19 anos, né? 19, 20 anos. E quando eu era adolescente, não deu piti. Quando eu era... É, eu era uma pessoa normal. Eu deixei de ser normal, passei a ser a louca. Quando eu entrei, passei pelo processo de doutrinação. E aí, eu era insuportável, cara. Era muito chato. Pô, eu era muito chato. Porque, assim, tudo era um problema. Porque é isso que a militância te ensina. A militância te ensina que tudo é um problema. Então, se eu estou aqui, você me oprime e ele me oprime. E aí, a pobreza me oprime. E aí, o sistema oprime. Tudo te oprime, tudo te oprime. Menos quem realmente tá te oprimindo. Exato. Que é o cara que tá ali falando que todo mundo te oprime. Esse cara tá te oprimindo, mas ele não. Ele é... Ele é bonzinho e tal. Ele é super legal. E aí, você fica numa pira, assim, de querer salvar o planeta. Salvar o mundo. Você não vai salvar... Você não consegue, sei lá, arrumar a tua cama. Levantar e arrumar a tua cama. Você não consegue se sustentar. Você vai salvar o mundo como? Como começa? Isso é uma coisa que sempre me pergunto. É, tipo assim, você... Porque todo mundo entra na sala, todo mundo virjão ali. Todo mundo entrou junto na sala, acabou de chegar no Enem. Não, nem todo mundo. Nem todo mundo, então... Você tem os repetentes? Não, você não tem repetentes. Você tá a galera que... Que é uma característica da esquerda. Veja só. A esquerda, ela tem uma profissão chamada aluno universitário. Tem cara que tá lá há muito tempo. Há muito tempo. Mas ele é um repetente? Ele tranca a cadeira. O que isso significa? Ele tranca uma disciplina. Ele tranca um período. Certo. Aí, ah, eu vou ficar aqui esse período trancado e tal. Quando você entra na universidade, você pode misturar as disciplinas também. Se não é uma disciplina que tem um pré-requisito... Então, se não é uma disciplina, não precisa de nada. Eu só entro lá na sala e assisto. Eu posso sair misturando disciplina. Então, eu posso assistir uma disciplina do primeiro período agora. E aí, daqui a um tempo... E nesse mesmo período, conseguir assistir uma outra disciplina, que não seja exatamente do meu período e tal. Você pode fazer uma mistura. Isso mistura turma. Você consegue sair misturando turma. Então, não quer dizer que você entrou e tinha uma sala. Essa sala vai estar com você até o final do ano. Não, claro que não. Há uma mistura. E assim, o que acontece? Quando eu entrei... Eu entrei em curso de ciências sociais. Os professores já eram militantes. Porque aquilo é a máquina de fazer militância. Exato. Então, quando você entra, os professores de ciências sociais, eles falam que ali é um curso para pensar a sociedade, para provocar a mudança. Mas é a mudança revolucionária. É só isso que eu não te conto. Essa parte que eu não te conto. É a mudança revolucionária. Teve um professor meu que falou assim, aqui não é curso de trabalhador mesmo, não. Aqui é curso de quem está pensando para mudar a sociedade. Uma outra professora falou para mim assim, aqui não é curso... Aqui não é curso de trabalhador? De trabalhador, de pessoas que trabalham fora. Porque ciências sociais, você tem que se dedicar só a ciências sociais. Você lê muito, você lê muito artigo, muita coisa. Então, você tem que se dedicar só a isso aqui para você conseguir dar a sua contribuição, fazer acontecer e tal. Aí o processo de mudança da sociedade. Sem trabalho. Quem vai pagar isso? O Estado, claro. Teve uma professora, inclusive uma professora que eu gosto muito dela. Depois eu me afeiçoei muito a ela. Ela disse assim, que aqui não é um curso para você ganhar dinheiro. Então, veja, a sociedade está bancando um curso que vai te devolver o quê? Que ninguém vai ganhar dinheiro? Então, assim, você já entra com essa mentalidade que o capitalismo é errado. Porque o tempo todo estão te falando isso. Para os próprios professores. E a doutrinação, ela não acontece de uma maneira... Assim, ajoelha aí, negão, no miri, fica aí que eu vou te doutrinar. Ela é sutil. Ela é aos poucos. Ela é com amor. Ela é legal. Ela é com flores, entendeu? Ela é com ar de justiça, de verdade. De olha só que... Olha como nós somos bons. Eu posso dizer que ela preenche o espaço. Como nós somos elevados. Ela preenche o espaço. Ela preenche o espaço do jovem. Principalmente o espiritual. Sério? Porque é uma religião. Assim, você se sente... Eu me sentia moralmente... Por isso que quando eu li Toma Sol, eu falando dos ungidos, que eles se sentem moralmente elevados. É isso que eu me sentia. Eu me sentia... Eu me sentia um ser... Um ser espiritualmente falando. Uma espiritualidade elevada. Porque, olha, como eu sou boa. Eu tenho empatia pelo outro. Eu penso na causa. Eu penso como essas pessoas são oprimidas. É isso que te ensinam lá dentro. Você lembra da Felícia? Você lembra da Felícia? Eu posso dizer que o militante é tipo a Felícia. Que ele pega o bichinho? Onde ele pega o bichinho e, aparentemente, ele vai dar amor para o bichinho. Mas, na verdade, ele está quase que torturando o bichinho. Esse militante é mais ou menos isso. Ele chega, preenche um espaço seu. Certo? Te dá aquilo que... Primeiro, ele disse que você não tem, né? Porque, na verdade, você tem. Você tem. Porque você tem família, você tem tudo. Exato. Você tem casa, você tem tudo. Você tem teto. Você entende que você está perto de pessoas que trabalham e tudo. Mas ele começa a te jogar uma pá de problema. E, daqui a pouco, ele está te torcendo. Que nem a Felícia. É, principalmente se você for contra ele, né? Aí ele não vira não só a Felícia. Vira o capeta na tua vida. Se você for contra ele. Mas é isso, assim. É sutil. E é com discurso acadêmico. Então, aquilo parece ser muito intelectual. Ser muito sério. Aquilo tem dados. É, entendeu? Que, na verdade, não é. Mas aí o cara vai lá e te joga um texto do Gramsci. Te joga um texto de Marx. Aí te joga um texto do Lukács. Aí te joga um texto do Benjamin. E vai te jogando a escola de Frankfurt. E vai te jogando os neomarxistas. E vai te jogando todo mundo ali. Que, no final das contas, é todo mundo à esquerda. Ou muito próximo à esquerda. Aí, vez ou outra, aparece. Dia desses, eu achei um texto do Roger Scruton, na minha casa. O conservadorismo. É tipo um texto sobre conservadorismo contra uma pilha de textos à esquerda. E aí é isso que eles vão te jogando. E disciplina diferente. Você chega na antropologia. Aí, na antropologia, vão te falar que, olha, mas as culturas são todas iguais. E era porque existia a antropologia evolucionista. Que, de fato... Mas aí, o problema não é que a cultura é igual. O problema é que eles diziam que o problema está no indivíduo. Então, o problema está em você, Negão. Porque você é preto. A culpa está em você. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer... Pô, a tua cultura está errada, né, Negão? Está dizendo que vai matar a criança porque ela nasceu com síndrome de Down? Está errado. Eu preciso dizer que essa cultura está errada. Na antropologia, eles não vão te dizer isso. Entende? Então, isso vai te passar... Assim, o tempo todo, ele vai relativizando as coisas em todas as disciplinas com ar de acadêmico. Esse que é o problema. O problema não é que ensina Marx. O problema é que ensina Marx dizendo que o Marx está certo. Que eu não sou contra ensinar Marx nas escolas, nas universidades. É isso que você fala a verdade sobre ele. Mas ele vai te ensinando... Ou, pelo menos, deixa a pessoa achar essa verdade. Exatamente. Você mostra e fala, olha, isso aqui, mas isso aqui já foi refutado. Na realidade, é isso aqui que é com esses aqui, são os dados da realidade. Você quer acreditar nisso daqui? Ok, mas aí é por tua conta e risco. Não vem dizer que isso aqui é a verdade. Que isso aqui é a realidade. Que isso aqui está acontecendo mesmo. E não é assim que acontece. E, em contrapartida, de fato, a pobreza existe. De fato, o preconceito existe. De fato, eu tinha saído da periferia. De fato, eu era pobre. Era não, ainda sou. Entendeu? Contrapartida... Então, assim... Porque também não é um mar de mentiras. Se fosse um mar de mentiras, não ia para frente. Não ia para frente. Tem, claro, ali as verdades. Tem as suas verdades para fazer o negócio andar. E aí você vai entrando naquilo ali. Quando foi que você olhou e falou... Cara, isso aqui está errado. Então, eu... Você tem esses... Não, melhor ainda. Você tem momentos em que você duvida? E quando você duvida, o que acontece? Então, eu fui num gradiente, né? O que é um gradiente? Eu entrei... Você começa fraquinho e vai ficando fortão. Eu entrei, aí não sabia de nada, aí fui me adaptando, aí virei. E eu defendi aquelas... Eu não era militante, eu não fazia parte de coletivo. Certo. Mas nunca fui para a rua militar, nunca pintei cabelo, nunca fiz essas coisas. Nunca botou os peitos de fora. Graças a Deus. Nunca fiz isso na minha vida. Deus teve misericórdia e piedade. Ele falou, não, filha, pelo amor de Deus. Mas eu era totalmente na minha vida. Eu era a feminista toda na minha vida, dentro de casa, no trabalho. Porque é isso também que eles te ensinam, né? Que a tua vida é um ato político. Então, o tempo todo, tu tá naquela militância. Porque tu atuda um... Você não descansa. Nunca. Por isso que tem o meme, descansa militante. Descansa militante. Cara, descansa militante. Porque você tá o tempo todo naquilo dali. O tempo todo naquilo dali. E aí, eu fui e acreditei aquilo dali cegamente. Quando, assim, tava já na metade da faculdade, quando começou, sabe o quê? O impeachment da Dilma. Bicho. Sério? Essa época, a faculdade devia estar da hora, hein? Pô, aquilo dali tava um inferno. E aí, eu comecei a ficar meio puta com a galera, que eu queria terminar o curso. E a galera tava embaçando. Atrapalhava. Pô, a galera tava embaçando no meu. Porque eles fizeram ocupação nas universidades e eles pararam de ter aula lá dentro. Foi nessa época que teve a ocupação das escolas? Eu lembro que teve uma época que teve no Brasil todo. Do ensino médio, né? Isso. Ou não, isso foi um pouco antes, né? Eu acho que foi antes. Eu acho que foi antes. Depois, essas ocupações se juntaram. Porque essas ocupações da escola já são articuladas pela galera da universidade. A galera da universidade já vai lá articular isso. Coopitar os menininhos que estão lá no ensino médio. Porque o cara chegar lá na faculdade já... Que é isso que acontece. E que já querem um bom motivo pra matar a aula. Cara, aí o cara vê a militância... Porque é isso, né? Você sabe que o militante mata a aula pra cacete. Exatamente. Ele só tá em reunião de DCE, em reunião de... Enfim, nas reuniões. Vagando pela universidade, enfim. Mas aí começou nisso. Quando veio a ocupação, eu fiquei meio puta. Porque eles fecharam a universidade. E eu queria terminar o meu curso. Porque eu não aguentava mais já aquilo dali. Chega uma hora que você... Mesmo quando você tá ali na vape, chega lá e você não quer. Você quer pegar o teu diploma e ir embora. E aí, cara, aconteciam umas coisas bizarras na ocupação. Aconteciam umas baixarias na ocupação. Eu não participei também da ocupação. Essas vergonhas eu não carrego e nunca votei no PT. Nunca fui petista. Essas vergonhas eu não carrego. Mesmo nessa época? Mesmo nessa época. Sabe por quê? Meu pai é muito antipetista. Meu pai odeia o Lula. Aí eu acho que, intrinsecamente, estava assim, sabe? Então, assim, nunca defendia o PT, umas coisas assim. Mas a ponto de votar, a ponto de militar. Não, nunca. Aí, quando começou esse negócio da ocupação, eu fiquei meio bolada. Porque eles faziam a ocupação numa brincadeirona. Porque é isso, gente. Pelo amor de Deus. Então, tinha umas coisas bizarras lá dentro. E aí, eu comecei a ficar puta com a galera. Porque eu queria estudar e a galera estava só causando dentro da universidade. Aí foi aí que eu comecei a ser os 50 tons da esquerda. Então, assim, eu era de esquerda. Mas eu tinha muita crítica à esquerda. E eu falava, ah, essa galera aí... Exato. É proibido. É proibido ter crítica. Isso aí, você começa a... Então, eles até se criticam em eventos muito específicos. Eles fazem críticas e tal. Eles se unem, assim, no... Tipo, eles são. Todo mundo é lula. Aí, eles se unem. Diferente da gente. É. A gente não faz isso. Exatamente. A gente tá o tempo todo só brigando. É. E tem que... Competindo pra ver quem tem o ego maior. Isso, assim, quem é o mais intelectual, quem é o mais direitoso. É foda. Eles não fazem isso. Isso aí. Eles estão na nossa frente. Eles estão na nossa frente em muita coisa, né? Em muita coisa. Não à toa, eles ocupam todo o espaço cultural. Mas aí, eu comecei assim, ah, gente, pelo amor de Deus. E aí, você começa exatamente isso, assim. Você começa a pegar umas inimizades, umas coisinhas. Mas ainda não era nada muito sério. Porque eu era os 50 tons da esquerda. Porque no final, quando precisasse, eu ia estar com eles. Porque é isso que você é ensinado lá dentro. No final, eu ia estar com eles. No final, eu ia falar, ah, não, vou abrir a terceira via. Não, no final, eu não ia fazer isso. No final, eu ia estar com eles. Mas aí, esse processo foi se intensificando cada vez mais. Aí, eu acabei minha graduação em 2018. Quando eu acabei minha graduação, eu já tava muito frustrada. Porque também eu convivia com o povo esquerdoso. E eu convivia com muita gente filha da puta. Eu falava, pô, essa galera fica com discursão do amor, da empatia. Tudo uns filha da puta. E faz o contrário. É, tudo uns filha da puta. Com as meninas feministas, tudo filha da puta. Aí, sabe? E aí, isso daí começou assim, ah, não tô achando nada a ver isso daí. Mas eu ainda, eu acabei em 2018. Aí, eu estudei pra caramba em 2018. E entrei no mestrado em 2019. Eu sou da turma de 2019. Lá em João Pessoa, na UFPB. Também pública, o mestrado em sociologia. Eu ainda era 50 tons da esquerda. Mas, eu já era 50 tons da esquerda que, tipo, conseguia reconhecer muita mentira. Por exemplo, eles odiavam o Bolsonaro. E eles falavam muito, muito mal. E diziam que a culpa da UFPB tá uma porcaria, tá assim, caindo aos pedaços. Era por causa do Bolsonaro. Aí, eu falava, pera lá. Gente, eu vim aqui na UFPB no passado, 2018. E a UFPB já tava ruim. Já não tinha papel higiênico no banheiro. A água já tava, assim. A gente tomar água é capaz de morrer. Já tava, assim, a UFPB. Não foi o Bolsonaro. Então, eu já tinha. Eu já conseguia fazer essas críticas. E aí, isso ainda foi 2019 inteiro. Aí, em 2020. No começo de 2020, que eu falei, cara. Eu tô achando que essa galera aí tá errada. Tô achando que eu perdi um tempão da minha vida. Tem algo aqui que não tá batendo. É, eu falei, cara. Eu acho que essa galera aí tá errada. E esse tempo todo, assim, eu tô errada pra caramba. Sabe por quê? Porque eu tinha, acho que, uns 27 anos. 27, 28. Essa é a hora que você acorda. É. Que você fala, puta, eu já falei muita merda pra quem não tinha que ter falado. Não, foi exatamente isso, assim. Não é? Falei, nossa, gente. Deve estar uns oito anos que eu tô falando. Só merda. Só sequência de merda. Há oito anos. É. E aí, eu... Não, e aí... Sério, assim. Foi uma estrada. Falei assim, cara. Eu acho que eu queria mesmo, assim, ó. Era casar. Era ficar de boa. Casada. Ter uns filhos. E aí, eu comentava isso com as meninas que eram feministas. Pra quê? Elas odiavam. Elas não me rechaçavam. A gente tinha, né? Um grau ali de coleguismo, de amizade. Elas não me rechaçavam. Não me batiam. Não era nada disso. Mas havia o julgamento. Tipo, o que você tá fazendo? Você tá inventando? Tá no mestrado. Que as pessoas acham que vão bater na tua porta e tirar o título, né? Casou? Teve filho? Sou do MEC. Me dá o teu título. Não tem mais esse título. E aí, eu falei... Mas não era sobre liberdade? Eu não podia ser quem eu quisesse ser, né? Um movimento feminista. Não é esse que me deu a liberdade e tal. E aí, eu comecei a olhar, assim. Eu falei... Será que esse povo é fascista mesmo? E genocida? Vou lá ver se esse povo é fascista e genocida. E aí, eu fui ver. E aí, eu vi que não. Que eu é que estava errada. E que quem estava muito mais próxima do fascismo e do genocida era eu. Porque você tava cerciano. E não eles. E não os caras que eu acusava. Falei... Cara, mas quem tá sendo ditatorial? Sou eu. A galera pergunta pra mim se era perseguida na universidade. Não. Eu que perseguia as pessoas na universidade. Eu era do grupo que perseguia. Porque eu fazia parte daquilo dali. Eu não perseguia, perseguia, né? De ir atrás de alguém. Mas eu fazia parte daquilo dali. Isso era o chato. É o que eu mais percebo quando eu vejo esses vídeos de gente... Pô, você tá tendo uma aula aqui. Aí, o cara trava a aula do nada. Abre a porta. Gente, vai ter... O professor explicando. Gente, vai ter não sei o quê, não sei o quê. Aí, olha assim, eu falo... Não, e quando o pessoal não dá atenção... Porque tem isso também. Tem gente que reclama e tem a galera que simplesmente caga pra pessoa que tá na porta. E aí, a pessoa fica com aquela cara de... Vocês não vão fazer alguma coisa? É, é assim mesmo. A pessoa fala, cara, eu só quero ter aula. É assim mesmo. Nossa, você despertou memórias aqui na minha cabeça. Porque é exatamente isso que eles fazem. Eles batem lá na tua porta. E aí, tem... Nossa, uma super ação. Uma super reunião. Pô, super nada. Vocês são só chatos. E a gente só quer ter aula. E é isso, assim. É só gente chata. Eles não têm um objetivo concreto. Eles não sabem, não é nada. É um eufemismo. São coisas utópicas de que vamos fazer a justiça social. Vamos acabar com o racismo. Vamos acabar com... Sabe? Não vai acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já teve contato com o movimento negro? Ele existe de verdade? Tipo assim, tipo... Tipo, sei lá, tipo o MST. O MST existe. O MTST existe. Os grupos feministas existem. Eu já tive a oportunidade de ter uma feminista aqui. Raiz, entendeu? O movimento negro existe. Porque me fazem muito essa pergunta. Tipo assim, negão, o movimento negro já embaçou com você? E eu falo assim, mano... Eu sempre quis conversar com alguém do movimento. Eu sempre quis entender a perspectiva desse cara. De fato, você tá certo nisso. Mas eles existem. Atualmente, a gente não tem nenhuma entidade grande, como a gente já teve a Frente Negra Brasileira, o HC e tal, né? Bem antigamente. Mas tem uma galera que se diz... É porque eles são organizados em coletivos e esses coletivos estão dentro de universidades. Então, o que eu conheci, o que eu já vi são pessoas, são alunos e tal, que faziam partes de alguns coletivos negros. Aí eu não posso levar esse cara a sério. Porque é isso que é titulado, é isso que contemporaneamente a gente vai chamar de movimento negro, né? Essas pessoas e pessoas mais da academia, por exemplo, a professora Jamila Ribeiro, enfim, esses caras que escrevem livros e tal, eles estão mais organizados aí dentro disso. Mas é isso, assim, o que eu conheço são essas pessoas dentro de coletivos de universidade e esses coletivos é o que compõe o movimento negro. É muito comum o pessoal ficar nessa. Ah, porque o movimento negro fez não sei o quê. Eu falo, cara, eu não sei quem. Eu queria muito conversar com esse cara aqui. É, não tenho entidade, mas você tem razão. Eles têm um Boulos, por exemplo. Eles têm um Stegli, acho que é o nome dele. Eles têm isso, né? Eles têm esses coletivos e aí tem algumas pessoas... E esse pessoal já colou em você? Cara, já só teve algumas pessoas escrotinhas, sim, que muito provavelmente defendem lá as ideias desses coletivos. que desejou que eu fosse mucama, que desejou que eu fosse escrava. Pra eles você é negra? Claro que não. Pra eles você... Essa parece uma pergunta idiota, mas tipo... Quando você vê os caras que dizem que são... Negão, pra eles você não é negro. É, tipo... Você sabe disso. É, é verdade. Então esses caras... Que dirá eu que sou mais clara. É que eu sou diferente. E eu sou mais clara ainda, cara. Claro que não. Eu por ser perifa de verdade, né? Tem uma galera agora perifa fake também. Quem que é a perifa fake? Ah, não vou falar quem é, não. Mas tem uma galera que adora dizer... Não, porque eu vim da periferia e não sei o que. Quando você começa a conversar com o cara, você fala... Ah, mano, tu não veio. Sério? Pô, fala a verdade, irmão. É o que? É pra fazer um... Sei lá, porque agora no Brasil... É que no Brasil é ruim ter dinheiro. É, no Brasil é ruim ter dinheiro. Tá ligado? No Brasil é ruim ter dinheiro. Bom, o dia que eu tiver dinheiro, eu vou falar pra todo mundo que eu tenho dinheiro. É? Nossa, eu vou fazer questão de falar... Pô, eu tava fodida. É um bagulho que eu acho muito foda nos funkeiros. Não é? Eu acho muito foda isso nos funkeiros, porque eles gastam sem remorso. E eles não têm remorso nenhum de mostrar cada... Não, o gastar... Eu acho que a gente pode fazer a crítica de que, de fato, é meio que uma futilidade também e tal. Beleza, ok. Essa parte eu concordo. Mas a parte do... Sei lá, do... Por exemplo, eu não sei se o Emicida canta isso, mas o Projota eu já vi cantando. Ele tem uma música muito bonita chamada Moleque de Vila. Pô, aquela música é muito bonita. Porque o Projota canta exatamente isso. De que, cara, eu não tinha nada. E hoje em dia eu tenho tudo. Isso é muito legal. Cara, eu batalhei. Ai, eu tive momentos de dificuldade. Eu vim de CD em rodoviária e tal. E hoje eu tenho. Eu acho muito louco o funkeiro que mostra as conquistas. Eu acho legal isso. Mostra o carro que comprou, a casa que comprou, o condomínio fechado onde ele tá morando, a cara feia que os outros fazem pra ele quando ele tá... Quando ele tá... Eu acho isso muito foda. O que eu acho, às vezes, errado é isso no clipe. Porque o clipe é muito acima do que o que ele tem, que já é muito. Aí eu já falo, pô, aí você também... Você não tem 15 minas no seu iate, irmão. Você nem tem o iate. Não, ele deve ter. Dependendo do funkeiro, tem. Dependendo do funkeiro, tem, né? Dependendo do funkeiro, tem. Tem até mais. Imagina, você acha? Eu sempre fiquei com esse bagulho na cabeça. Porque é uma pergunta que me fazem muito. Eu vou em algum lugar... É que agora eu tenho uma regra. Nossa, eu vou pegar... Essa tua regra é ótima. E eu vou pegar ela... Não é um saco. É um saco, mano. É um saco. Aí eu falo, ó, 10 minutos pra falar de questões raciais. 10 minutos pra falar do Bolsonaro. Só que agora, hoje em dia, nem falo. Mas essa, porque como ele não é mais o presidente, eu falo... Eu passo três horas falando de política. Porque eu acho da hora. Eu gosto de falar de política. Mas agora é chato demais você ficar... Negão, o Brasil é um país racista. Eu falo, ó, Deus do céu. Isso é muito chato, irmão. É muito chato. É muito. E qual é a tua resposta pra isso? Curiosa. A minha resposta é que o Brasil não é um país racista, mas ele é um país que tem muitos racistas. E a grande maioria tá na política e em cargos muito grandes. Exato. Esse é o nosso grande problema. Tanto que eu vejo... É porque você vai num racismo institucional, né, da galera? Ah, não sei se ele é institucional. Eu acho que é. Pelo que tu fala, é o que eles dão como racismo institucional. Eu vou no... Tanto que eu não entendo... Às vezes o pessoal fala assim... O que você acha do racismo estrutural do professor Silvio Almeida? Eu falo, mas não acho nada. Faça a ideia do que é isso. Gente, pra mim, racismo é racismo. É, então. Eu acho cansativo. Eu acho cansativo. Eu acho cansativo. E aí eu fico pensando. Pensando mesmo, assim. Não sei a resposta. Se isso... As pessoas olham pra nós, pessoas negras, e colocam só a negritude na gente. E a gente é mais que isso. A nossa identidade. Eu, enquanto indivíduo. Você, enquanto indivíduo. Você ultrapassa ser negro. Você não só é negro. Você é um ser humano. Eu falo que eu sou negro porque eu dei sorte. Você ultrapassa. Eu dei sorte. Você tem outras coisas. Você tem outras complexidades. Você pode pensar outras áreas. E a mesma coisa sou eu. Cara, isso é muito... Eu entendo. Eu acho importante, inclusive, nós que não estamos de acordo com os progressistas nos colocarmos e tal. Mas, cara, só isso. Mas, pra eles, é só isso. Isso é muito chato. Você quer ver um bom exemplo disso? É o Silvio Almeida. Ele é só isso, né? Pô, o Silvio Almeida é inteligente pra caralho, irmão. Ele só podia... É uma louca advogadão. Tudo bem. Ele só não podia falar que o racismo não é estrutural, né? É, ele é tudo bem. Ele é um maluco do racismo estrutural e pá, não sei o quê. Mas, porra, ele tinha que ser um cara que tinha que colar num lugar e não tem que ficar dando palestrinha de racismo estrutural. Aí dá a impressão do quê? Pô, então pra que você estudou pra caramba? Pra nada. Só pra você estar falando disso. Eu acho chato. Você entendeu? É de esquerda. É assim que funciona. Você só é isso. Você é negão, você tem que falar de coisa... Você tem que falar de neguice. Você tem que viver de neguice. Por isso você tem tanto negão vivendo de neguice. É. Tá ligado? Ó, um bom exemplo disso, tá ligado? Lógico, tem os negão que é diferente. Tipo, o Paulo Cruz. Tipo, o Alê, tá ligado? Que é escritor. Pô, cara, escreve sobre literatura negra, tá ligado? Então, eu acho isso foda, mano. Entendeu? Mas, tipo, o Alê é bem mais que isso. Eu queria no Alê, num podcast, pra ouvir muito mais do que só periferia, negro, racismo e não sei o quê. E você, racismo, 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 racismo. Esses dias eu tava falando até... Você viu o negócio do... O filho do netinho. E mais um... Foi dois casos de racismo. Só que um foi no Atacadão, que é da Rede Carrefour. E o outro foi com o filho do netinho. Aí eu dei essa notícia. Junto, né? Que é da moça, que ficou pelada lá. Não sei se você viu. Ah, eu vi. A da moça, eu vi. Então, ela ficou pelada. Falei, ó, gente, cada um tem seu jeito de protestar. O meu não seria esse. Entendeu? O meu já seria mais na linha do filho do netinho. Ele fez o quê? Desceu a porralha? Não, ele pegou e chamou o negão advogadão lá, daqueles que vai tirar uma grana e, mano, botou o negão pra protestar. Aí eu falei, só que eu não dou essa sorte. Porque toda vez que eu entro no Carrefour, eu sou seguido. Eu sou seguido mesmo, toda vez. Só que é sempre um cara que quer tirar foto comigo. Mas acontece... Não, eu até acredito. Acontece... Eu não dou essa sorte. Acontece... Mas eu não sei, cara. Eu acho muito... Esse negócio de seguir, eu acho muito complicado. Porque eu não acho que seja só a cor de fato que faça o cara ser seguido. Eu acho que também tem que ter um contexto e tal. Sabe qual é o problema? É o funcionário com péssimo treinamento. É. Lá no Extra da Cidade Tiradentes, tem uma parte de cima, assim, ó. Que ela tem tipo um vidrão filmado, assim, ó. Grandão. Pega o... O Extra. O mercado inteiro. Pega o Extra inteiro. Aí quando você olha, assim, parece só uma parede filmada. Mas, na verdade, ela é uma plataforma. Você consegue ver de qualquer canto ali, ó. Qualquer pessoa que tá fazendo. Entendeu? Tem pessoas e tem pessoas. E eu acho que falta um treinamento pro segurança. Pro segurança. Se o segurança desconfia de alguém... Eu lembro quando eu trabalhava na Drogaria São Paulo, você não podia ficar seguindo o cara. Você tinha que, ó, tô desconfiado de tal cara. Outro cara ia olhar. Então não ficava um cara assim, ó. Treitando, tipo, espreitando, estreyfando, como diz Jamal, né? Estreyfando. Eu acho que falta, às vezes, isso. Porque eu vou te falar, várias vezes eu já fui seguido. Mas, todas as vezes, até as vezes em que eu achei ruim, daqui a pouco vem o cara, ô, você não é aquele negão que faz os vídeos? Aí eu falo, sou. Sou. Eu falei, porra, não é dessa vez que eu vou... Até o pessoal no meu canal... Você tá louco pra meter esse processo, né? O pessoal no meu canal fala que eu não vou conseguir por causa desses vídeos que eu falo isso. É, não vai conseguir. Você tá louco pra meter esse processo em cima de alguém, né? Levar essas doletas aí pra casa. Mas não dá certo comigo. Pois é. É, eu perdi... Ah, sim, do país racista, que era isso que eu ia falar. É muito chato isso. Sabe onde eu vejo o racismo no Brasil? Eu vejo na classe política, grandão. E esse é o momento em que eu falo isso, aí aparece um assessor ou um fã, tá ligado? De político. Não, não é assim, negão. Você tá vendo por outro ângulo. Você tá vendo do jeito errado. Então, é porque tu vai dizer que... Eu já vi você falando isso, por isso que eu acho que sei. Que é porque o cara não entrega obra no pobre, na perifa, na favela e tal. Mas aqui ele entrega tudo. Mas ele entrega tudo. Tudo. Então, eu não sei se o motivador é, de fato, o racismo ou a grana. Ah, é o racismo. Você acha? Pra mim, esse maluco é muito racista. Sabe por quê, Geise? Porque, ó, você mora em São Bernardo, na periferia, você vai entender muito o que eu vou falar agora. Eu mudei pra Tiradentes. Até gravei sobre isso esses dias. Mudei lá, meu filho mais velho tem 23, então eu mudei há uns 26 anos. Tinha um córrego. Quatro metros de largura, cinco no máximo. Tanto que o pessoal cortava as árvores, duas árvores, batia as duas árvores assim e fazia uma ponte. Pra gente poder chegar mais rápido no ponto. Hoje, hoje, 25 anos depois, esse córrego, ele deve estar com uns, sei lá, 20 metros. Era só encanar. Por que não encanou? Não existe desculpa pra isso. Por que eu deixei o cara invadir uma localidade? Coloquei água, coloquei esgoto, coloquei luz. E um belo dia eu fui lá e fiz uma reintegração de posse. Você entendeu? Ao invés de eu regularizar aquela área e já deixar aquelas pessoas pra quem eu dei água, dei luz, dei tudo. Aonde cresce mais tabacaria? É na Vila Olímpia? É no Murumbi? É na Vila. Aonde tem mais tráfico de droga? É na Vila Olímpia? É no Murumbi? É em Alphaville? É na Paulista? Não. É lá na periferia de São Bernardo? É na periferia da cidade de Tiradentes? Aonde você tem policial? Olha, a gente tá aqui na Vila Mariana, quase na Paulista. Sai daqui agora, você vai trombar três, quatro viaturas. Pode rodar três, quatro ruas, você vai encontrar a viatura. Na Vila, quando que você vê uma viatura? Quando você vê, é na avenida principal. Isso não pode ser só má administração. Porque se fosse, seria só aqui em São Paulo, não seria em Campinas, não seria em São Bernardo, não seria em Santo André, não seria em Santos, não seria no Guarujá, não seria em Salvador, não seria em Belo Horizonte. Então, eu concordo, eu concordo com tudo isso daí. Eu só acho que o motivador não é o racial. Eu acho que o motivador é a grana mesmo. Onde que é que pro político tá dando, assim, a grana em termos de que a cidade tá bonita? Porque você sabe, né? A gente não é a cidade. A cidade é só lá no meio. Exatamente. Eu acho que o motivador é esse. Mas eu concordo, e aí, não sei, eu concordo que é isso. Vai afetar mais a população negra. Sem a menor sombra de dúvida. Porque aí é um fato, gente, é um dado da realidade. A maior parte da população pobre é negra. É isso. Só é você andar aqui, anda, e aí você faz o teste, sei lá, anda nas casas dos ricos e anda nas casas dos pobres. Você vai encontrar a maior parte da população branca na dos ricos, na dos pobres. Isso daí é um fato da realidade. O que eu não concordo é dizer que aí é o capitalismo. Não, e se acabar com o capitalismo, acaba com o racismo. Não, aí você vai, se acabar com o capitalismo, você nivela geral pra baixo. Aí todo mundo vai ficar pobre, vai ser pior ainda. Aí você vai ver o branco, sabe onde lá no nosso bairro. Ninguém questiona isso na faculdade. Sim, isso é feito. Porque parece tão lógico isso. O diagnóstico que a esquerda faz a respeito das relações raciais no Brasil, ele é mais ou menos bom, assim. Ele é um diagnóstico bom. Então, o que a esquerda vai dizer? Ela vai dizer, olha, nós tivemos mais de 300 anos de escravidão. Quando a escravidão acabou, a gente passou a ter um problema. Porque a população negra não tinha nenhum tipo de amparo. E ali você precisa ter algum tipo de projeto. Pô, os caras eram escravos. É. E aí você não teve esse pós-abolição, que é aquilo, né? O André Rebouças, ele quer... O André Rebouças, inclusive, que foi abolicionista, era um homem negro, amigo do Dom Pedro II, ele queria um projeto liberal pro país. Ele acreditava na iniciativa liberal e tal. Ele acreditava, em termos modernos, acreditava nesse sistema capitalista. Eles fazem esse diagnóstico correto. O problema é que eles começam a dizer que a culpa é do capitalismo, cara. Que é o capitalismo que fez isso, que a monarquia, que era malvadona. A monarquia não era malvadona. A monarquia, ela ajudava o movimento abolicionista. A gente pode falar, pô, demorou um pouco e tal. Mas a monarquia, ela de fato tinha, ela ajudava, ela tinha uma sensibilidade à causa abolicionista. Mas a gente precisa pensar que quando você tá gerenciando um país, né? Essa situação é difícil também. Eu não tô dizendo aqui que, ai, os escravos estavam... Naquela época tão grande e tão espalhado. Exato. Não é que nem hoje, que geral tá... Imagina um Brasil com, sei lá, metade da metade da população, a gente pode dizer assim. E, para e pensa, o que eles tinham no imaginário era a guerra americana. Guerra civil americana, que acabou a escravidão lá e o país começou a brigar, entrou em guerra. O norte contra o sul. Era isso que os caras tinham em mente, eles não queriam isso aqui. Assim, é preciso... É isso, gente, são dados da realidade, são fatos. Então, assim, você dizer que a culpa era da monarquia é um erro. Agora, você dizer também que os 300 anos de escravidão não afetou em nada, não afeta em nada, também é um erro. É isso, assim, você precisa ter parcimônia para analisar essas coisas. E as pessoas não têm essa parcimônia. Eu acho da hora, quando você entra nessas discussões, às vezes, e o cara fala assim, Ah, Monegão, mas você tem que ver que, pô, acabou a escravidão e, ao mesmo tempo, chegou uma galera da Europa que veio quase que como escravo, ganhando muito pouco e não sei o quê. Veio gente do Japão e vendo gente não sei o quê. Eu falo assim, gente, mas peraí. Você tá mesmo comparando um povo que tá aqui desde que o mundo é mundo, que já passou por guerras, que se tem uma coisa que faz a tecnologia subir, é guerra. Não é ligado? Bota uma guerra pra você ver se rapidinho a tecnologia não sobe, porque é muita gente trabalhando ali e tal. E você quer comparar esse camarada com o camarada que até outro dia tava tendo que trampar, era tronco? Não é a mesma coisa, né? Não é, gente. Por mais que você bote os dois ali em pé de igualdade, não vai ser pé de igualdade. E outra coisa, quando os europeus vêm pra cá, de fato, né? Eles vêm nesse sistema, né? Você já tinha uma dívida com o Estado e tal, mas eles vêm também para o projeto de desenvolvimento do Brasil. Exatamente. Então, assim, eles vêm com... Vou colocar assim, com essa fama, com esse... Não, com esse prestígio. Vou colocar por falta de palavra melhor. Ele vem com esse prestígio, veja. Ele vem com esse prestígio de desenvolver o Brasil, porque você, que era escravo, não está desenvolvendo o Brasil. A culpa do Brasil não estar desenvolvido é sua. E eu estou trazendo a pessoa branca para cá para eu exterminar a sua raça, porque ali eles acreditavam na questão da raça, né? A gente sabe que raça não existe. Mas eles acreditavam nessa raça. Então, veja, o discurso era esse. Existia um instituto eugênico aqui. Existiam medidas eugênicas aqui. E isso fomenta uma cultura. Cultura fomenta o imaginário. O imaginário fomenta o racismo. É isso que existe no nosso país. Mas eu concordo com você. Dizer que o Brasil é racista... Não, eu acho isso horrível. Eu acho horrível, assim... Eu acho horrível, principalmente, quando você olha outros países. É, e assim... Como a Argentina. E, cara, de verdade, se você entrar, sei lá, numa periferia, você não vai encontrar racismo na periferia. Se você olha a Bolo do Holandia aqui do lado, você não vê um negro argentino. É? Tá ligado? Você não vê um negro argentino e... É, cara, olha o que os argentinos falam de pessoas negras. Você entendeu? Então, eles são um bom exemplo do que é você conseguir acertar nessa eugenia. Eles acham que eles são europeus, né? Os caras são bizarros. É, eles são bizarros. É bizarros. São bizarros. E a gente acha isso engraçadíssimo, né? Eles viajam. Eles acham que eles são europeus. Exatamente. Eles acham realmente que eles são europeus. É, eles acham que eles são europeus. Então, assim, tem todas essas nuances que não dá pra dizer que o Brasil é racista. Tampouco que é estrutural. Mas você sabe por que não dá pra dizer que ele é estrutural? Qual que é a brisa desse negócio do racismo estrutural? Então, o racismo estrutural... Eu já li o livro, tá? Então, eu já li mais de uma vez. Então, eu... O do Silvio. O do Silvio. É ele que cria essa parada? O Silvio é o que populariza aqui no país o termo racismo estrutural. Mas não é ele que inventou. Ele já tem outros... Cara, é uma tese de doutorado. Eu não sei se ele foi o... É a tese de doutorado dele. Então, eu não tenho certeza absoluta se ele foi um dos primeiros aqui no país a cunhar esse termo. Mas acho que sim. Certo. A ideia do Silvio é a seguinte. Existe o racismo institucional, que eu discordo um pouco, que é justamente isso que você acabou de descrever. Que é o racismo dos grupos políticos, ou seja, da instituição política, as instituições que formam o nosso país, que, de uma maneira sistemática, ela funciona de uma forma que prejudica a população negra. O Silvio vai nessa linha também? Então, existe isso. Ele reconhece isso. O Silvio quer ultrapassar esse conceito de racismo institucional. Então, ele fala, gente, esse conceito de institucional não dá conta de explicar a realidade. O que explica a realidade é o racismo estrutural. Jura que o jeito que eu falo não explica a realidade para ele? A gente tem que aprofundar? Isso. Aí tem que ir para o racismo estrutural. Certo. Aí, o que é o racismo estrutural? Não existe uma definição. Ele diz que não há um conceito, não existe uma definição do conceito racismo estrutural. Contudo, ele parte do princípio de que todo racismo é estrutural. Ou seja... Ele só pegou a palavra racismo e pôs um sobrenome? Basicamente. Não tem uma definição do conceito do que é o racismo estrutural. E, ao mesmo tempo, ele chama todo tipo de racismo estrutural. E aí, no decorrer do livro, ele vai falar de colonização. Ele fala algumas coisas de colonização que não estão corretas. Porque ele vai comprar aquela lá de que os portugueses eram malvadões, vieram para cá e tal. E não sei o quê. E pê, pê, pê e pá, pá. Aí, depois, ele vai falar... Quando ele fala de economia, é só marxismo. A economia dele é marxista. Tudo aquilo dele já foi refutado há anos. Luz aquilo dali. Não é a realidade da economia. Enfim, aí ele vai dar toda uma série de estrutura. Ele vai falar de direito, ele vai falar de ideologia, ele vai falar de economia. Enfim, ele dá lá, ele elenca, vai falando. Mas é marxismo puro e a gente não consegue achar a estrutura do estrutural. O que é que ele está chamando? Não consegue achar a estrutura do estrutural. O que ele está chamando de estrutural? Esse que é o problema. Tá, mas cadê a estrutura do seu estrutural? Entende? Não tem, não existe, não está lá. A gente procura, procura e não acha. É esse que é o problema. Não está lá. Ninguém está dizendo que não existe racismo. Mas ele é usado de exemplo. Pô, ele foi usado até no tempo. O Apá de Branquelo gosta de falar... Ele foi usado até em termos jurídicos, né? Aquele vereador lá da Bahia, o cara usou lá. Porque a gente vive no racismo estrutural. Pô, mas o que é o racismo estrutural? Você entende a gravidade disso? De eu inventar um negócio, de eu não dizer o que é, de eu deixar assim aberto. Porque eles são relativistas, ou seja... Cara, pode ser como pode não ser. Tanto faz. Não tem um conceito. Isso aqui é um copo d'água. Se eu não defino que isso aqui é um copo d'água, tanto faz. E aí, você já está usando isso em termos jurídicos, em instituições jurídicas. Isso é um perigo, na verdade. Desculpa o termo, mas eu sempre acho que esse tipo de coisa é só para os universitários ficarem se punhetando mentalmente. É. Rola. Então, eu saí um pouco da universidade. Eu vejo isso. Esse tipo de coisa, para mim, é isso. Eu tinha o objetivo de fazer doutorado, de ser professora. Eu ainda quero ser professora. Eu quero ser professora de uma instituição. Então, assim, ser professora... Quem quiser me contratar, eu falo, ser professora. Quero ser professora. Assim, eu acho legal ser professora e tal. Mas eu tinha, assim, eu tinha essa pira. Eu queria ser acadêmica. Porque, nossa, para mim era uma forma de militância também, ser acadêmica. Eu queria ser mais uma, né? Lá e continuar passando o processo. Mas é punhetagem total. Chega uma hora que é cansativa, assim. Que a cabeça fica cansada mesmo, assim. Que é só isso. Sabe por quê? Porque esses debates dentro da sociologia, no viés à esquerda, não tem solução. É o dia inteiro só falando de problema. E é o dia inteiro só falando de problema. É, cara. E como é que tu resolve? Tá, ela é estrutural. Qual é a solução? Acabar capitalismo. Acabar do capitalismo. Puta merda. Achei bem que você ia falar isso. É, mas é isso. O final é isso. Que o problema é o capitalismo. Ah, o machismo e o patriarcado é estrutural. Qual que é a solução? Acabar capitalismo. O que é o bendito do patriarcado? Eu esqueci de perguntar para a Carol. Então. Porque eu uso muito essa palavra na zoeira. Então. Eu boto a culpa do patriarcado em tudo. De acordo com... Eu sempre uso a definição da Gerda Lerner, porque eu acho uma boa definição para o que todas as outras feministas mais ou menos usam. Ela é feminista? É, a Gerda Lerner é um autor. Gerda Lerner. Gerda Lerner, é. Corre o risco de eu estar falando o nome dela errado, mas enfim, é isso aí. Ela escreveu um livro chamado A Criação do Patriarcado. E nesse livro, ela dá uma... É porque para eu falar... Ah, gente, vai ser um pouco de aula, mas calma lá. Vamos lá. Para eu falar disso, eu vou ter que falar um pouco de marxismo, tá? Mas... Não tem problema. Um dia eu quero trazer um cara aqui que me explique o que é o marxismo. É. Ah, isso aí é bom. Pela visão dele. Isso aí é bom. Eu quero trazer muito um comunista. Isso, para ele falar. Mas um cara que estuda mesmo? É. Não, eu quero um... Não um militante chato. Não. Eu quero um que estuda. Isso aí é bom. Pô, eu tenho umas aulas que eu assisto de marxismo do cara que estuda mesmo. É bom, é bom. É bom. Mas vamos lá. Ela vai dizer que o patriarcado é o conjunto de homens que têm o poder e que criam a sociedade. Eles criam essa sociedade. Essa sociedade, como eles criaram, ela é patriarcal. Certo? É uma estrutura física patriarcal. Tudo é pensado de maneira patriarcal. Isso é o patriarcado. Certo? Certo. O machismo, a Gerda vai falar que é a ideologia, ou seja, está no campo da cultura, é a ideologia que mantém essa estrutura patriarcal de pé. Por que isso tem relação com o marxismo? Porque Marx vai falar exatamente isso. Ele vai falar um monte de coisas, mas dentre as coisas que ele fala, ele vai explicar a superestrutura. Não, ele vai explicar a infraestrutura e a superestrutura. Ele vai dizer que, na sociedade, nós temos a infraestrutura, que é a sociedade, como ela é, certo? É a reprodução material. Tipo, são os prédios, as casas, as empresas. É isso. São as instituições que compõem ali a sociedade. Isso é a reprodução material da sociedade. E ele vai dizer também que a gente tem a superestrutura, que é uma reprodução ideológica, que é a cultura que mantém essa sociedade de pé. E aí o Marx vai falar assim, que os trabalhadores, nós, nós que somos trabalhadores, nós não conseguimos se romper com essa opressão que nós sofremos, porque a gente reproduz no nosso dia a dia essa ideologia. Eu já ouvi falar que isso acontece porque ele é do tempo da Revolução Industrial, aonde o chicote estralava. Estralava. O Adriles, uma vez, falou isso. Ele falou assim, pô, na Revolução Industrial até eu era comunista. Todo mundo era, né? Ele até eu ali, né? Ali não tinha como. É, mas é isso mesmo. Ali o chicote estralava. Mas, pô, o Marx não trabalhava também, né? Ele não era tão bonzinho assim. Ele era sustentado. Ele era um vagabundo sustentado. Essa parte aí, ninguém conta. Como a maioria da galera que tem tempo pra parar pra pensar assim. Claro! Claro! Agora, veja. O fato de eu ter ruins condições de trabalho, que ninguém tá dizendo que ali eram trabalhos péssimos, não significa que eu, então, não tenha que resolver. Até porque a gente resolveu. A gente ainda tem. E quando a gente vê, a gente fala que é análogo à escravidão, que é um absurdo, que é não sei o quê, que é um pvp e papapá. A gente resolveu aquilo. Porque aí não tem isso, né? A galera também, hoje em dia, não quer trabalhar. Porque qualquer coisa, eles acham que é exploração. Exato. Aí já é outro problema, né? Você mandar a nego acordar, como eu faço? Pra estar lá no show da... Ah, se me assistam, no show da manhã, preciso fazer minha propaganda, negão. Pera! Por favor! Minha propaganda, todos os dias, de segunda a sexta, das 10 horas até as 11h30, nós estamos lá no canal do YouTube, no Fio Diário, no nosso programa Show da Manhã. E aí, agora volta. Não, é Fio Diário, é Fio Diário. Isso, o nome do nosso canal é Fio Diário. E nós estamos todos os dias lá. Quem quis estar lá, fazer a propaganda? Marco Antônio da Costa é o nosso anfite... Anfiteu não, como é o nome disso? Também conhecido como Superman. Superman, é. Ele é o mestre de cerimônias. É, eu esqueci agora o nome dele, mas ele é isso aí. Ele é o MC. Ele é o MC? Eu adorei essa. Eu vou chamar o Marco Antônio da Costa. Ele é o MC. O Adriles Jorge está lá comigo. E o Afacadre também está lá comigo, nós três. Esse eu não conheço, esse eu vou querer ver depois. É bom, hein? Esse eu vou querer conhecer. Às vezes, o Afa e eu, nós temos ali, ó, umas tretinhas. É bom o negócio, é bom. Então, nos assistam todos os dias, segunda, sexta, às 10h da manhã até as 11h30. No canal? Fio Diário. Isso, já se inscreve também, né, mano? Isso, se inscreva no nosso canal, gente. Vamos lá, a gente quer bater... A gente bateu 30 mil agora, a gente quer bater 35 até o final da semana. Se inscrevam no nosso canal. Então, voltando aqui, eu acordo para ir para o Fio Diário, eu acordo 5 horas da manhã para pegar o ônibus, eu pego 3 ônibus para ir para o show da manhã. O negro não quer fazer isso hoje em dia, certo? Porque ele já acha que é uma exploração. Então, veja. Uma coisa é eu reconhecer que ali existia exploração e a gente precisa fazer isso para ser honesto com os dados da realidade. Existia, claro, ali no começo da Revolução Industrial, era péssimo aquilo dali. Existia, sim, existia mulheres e crianças em situações para lá de precárias em trabalho. Mas isso é uma coisa. Eu dizer que aí é porque o cara está explorando do lucro e tal e que essa estrutura existe até hoje é um absurdo. Não mesmo. Entende? Então, é isso que o Marx vai dizer e é isso que as feministas vão dizer. As feministas, quando elas conhecem o marxismo, mesmo que elas não se auto-declarem marxista, elas estão o tempo todo na mesma base de pensamento de Marx. Elas estão falando com outras palavras e apontando outros problemas, mas exatamente o que Marx fazia. Exatamente como essa que eu citei agora, a Gerda, faz com o patriarcado e o machismo. Então, é isso. Mas a verdade é que a gente precisa do patriarcado. De fato, os homens dominam a sociedade. Tem um livro muito bom chamado Sexo Privilegiado, em que ele explica que as mulheres sempre foram privilegiadas. O homem, de fato, você é mais alto do que eu, você é mais forte do que eu, você domina o espaço público mais do que eu. Só que hoje, o espaço público é muito mais maleável, por isso que eu estou nele. Porque não tem nenhum bicho para me comer, porque os homens são muito mais civilizados, nenhum deles vão sair... Porque as empresas já são automatizadas. É, e assim, eu corro menos... Ainda existe o risco da violência, mas quanto mais a sociedade é civilizada e tal, existem bons homens dentro da sociedade, os caras não estão arcaicos. Então, hoje em dia, para a mulher é mais fácil ela ocupar o espaço público. O homem, de fato, sempre ocupou mais, sempre teve mais esse poder, mas ele sempre teve mais responsabilidade, que é isso que as feministas negam. As feministas negam que, conforme você tem mais poder, você tem mais responsabilidade. Você quer um exemplo? As feministas adoram reclamar da jornada dupla de trabalho, né? Elas dizem que elas são mães, donas de casa e ainda trabalham fora. Claro, se elas querem mais poder, ou seja, se elas querem o poder de dentro da casa delas, de serem mães, esposas, donas de casa, e querem o poder do lado de fora, de serem CEOs da empresa, de serem, sei lá, os cargos, que elas só querem cargos altos, né? Os cargos altos. É claro que ela tem mais poder, ela não tem mais poder. Isso é um bagulho que sempre me pega, que é sempre muito exagerado. São muito poucas as famílias que rola isso daí, onde a mulher vai ser a CEO. No meu bairro isso nunca foi um problema. Exato! Foi o que eu falei pra Carol aqui, que muitas dessas coisas que eu vejo as mulheres falarem assim, não, mas o feminismo conquistou isso, 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 pra mim são conquistas da sociedade. É igual isso que a gente tava falando aqui sobre, por exemplo, que nem eu falei assim, ó, o Marx pesava nisso, nisso, mas o Marx ele é da época da Revolução Industrial. Então, tipo assim, ter um cara que chega e fala assim, irmão, tu tá trabalhando demais, e aí quando você faz a conta, você tá mesmo, entendeu? Faz sentido, só que a própria sociedade vai se moldando. Se você pega pra assistir, por exemplo, e é uma coisa que eu sou muito viciado também, eu gosto muito de assistir culinária de rua e a galera que tá trampando, fazendo trampo arcaico. Então, é muito ou paquistanês ou indiano. Puto, os caras tão 100 anos atrás da gente, mano. Você para pra olhar as comidas de rua na Índia, ou você para pra olhar como um paquistanês, por exemplo, produz um tanque de moto, ele faz com a mão. Não tem, não existe naquela sociedade você dizer assim, ah, a mulher pode fazer. Não dá, irmão. Não existe uma máquina que uma mulher formada em engenharia vai apertar um botão, ou um homem mais fraco, que é assim, eu gosto sempre de colocar isso, né, que tem um cara que vai falar, o feminismo acaba quando tem que carregar um saco de cimento. Eu falo, mano, a maioria dos homens que eu conheço não carregam um saco de cimento. E se carregar, no outro dia ele não levanta, tá ligado? A maioria dos homens que eu conheço não consegue. A mesma coisa é quando você vê um paquistanês dando um trampo. Essa sociedade não tem como a mulher tá ali pau a pau. Ela vai ter outras responsabilidades. Não digo que ela vai ter que ser a mulher que cuida das crianças enquanto o marido está cortando chapa com a mão, entendeu? Mas é isso que você tá falando. Hoje em dia não, que nem você falou assim, ah, negão, hoje a gente tá disputando o mesmo espaço, vamos dizer assim, entendeu? Nós dois sentamos, nós dois damos opinião e tal. E pra muitos trabalhos, uma mulher pode fazer porque hoje ela tem que apertar um botão, né? Ela fez engenharia, ela vai fazer um desenho igual o cara, ela vai coordenar um monte de trabalhadores, ela vai trabalhar na finalização de obra, que foi uma coisa que eu falei aqui também, que muita gente se espanta quando eu falo isso. Hoje em dia você tem muitas mulheres fazendo finalização de obra. Justamente porque ela é mais delicada. Exato! E ela vai ter muito mais atenção aos detalhes do que um homem. Então por que isso é tão difícil? E fica sempre esse jogo de, ai, mas ela não quer ser a CEO e ela nem quer cuidar. É tudo muito exagerado. Nessa questão do trabalho é o seguinte, a mulher sempre trabalhou. Mas quem me dera eu ser dondoca e nunca ter precisado trabalhar. Seria ótimo, seria um sonho. Pra mim e pra uma série de mulheres. A mulher, ela sempre trabalhou. Sempre trabalhou. Ela, 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 é, que é isso que as feministas negam. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que trabalho não é direito. Trabalho é obrigação. Você tem obrigação de trabalhar. Exatamente. Você não tem escolha. Ai, que é um direito. Que direito? Você tá doida? Endoidou de vez agora? Você tem obrigação de trabalhar. Eu lembro que eu falei isso pra Carol. Quando a Carol esteve aqui. Eu falei, mas pô, Carol. Tipo assim, as mulheres sempre deram um trampo, irmão. Porque, tipo assim, quem é pobre não tem escolha. Não, entendeu? E assim, antes, antes, idade média, a mulher trabalhava. O que acontece? A gente tinha uma configuração da sociedade diferente. Ah, e as mulheres não eram X profissão. Ué, não era porque a X profissão não existia. Como é que você vai ser X profissão? Você precisava trabalhar. Você precisava trabalhar pra... Inclusive, assim, pra se vestir. Não tinha a loja pra você ir lá e comprar roupa. Você ia trabalhar pra se vestir, pra fazer o sabão, pra fazer o trabalho agrícola, que é um trabalho super pesado. Exato. Você precisava desse tipo de trabalho. Inclusive, se você for nos interiores, até hoje tem essa configuração das mulheres trabalhando ali junto com seus maridos e tal, em roça e tal, cuidando de bicho, cuidando de galinha, cuidando de porco. Que é um trabalho pesado, trabalho sujo. Você precisa trabalhar, cara. Você vai fazer como pra existir? Então, o primeiro ponto é de onde que as feministas tiraram que é um direito trabalhar? Quando a gente fala disso, a gente tem que... Que é uma coisa que eu concordo com essa crítica das feministas negras, né? Tem várias vertentes. Tem a negra, a liberal, lá, lá, lá. As feministas negras, elas falam justamente disso e elas usam um exemplo excelente. A escravidão. Cara, tu vai me dizer que uma mulher negra escrava não trabalhava, que ela precisava do direito de trabalhar? Tu tá de brincadeira com a minha cara, né? Ela trabalhava tanto, mas tanto que ela era escrava. Onde que eu vi que elas queriam o direito de descansar? Uma vez eu ouvi essa frase. É? Das feministas? Será que foi a Carol que me contou isso? Que uma mulher negra... A mulher negra falava que ela tinha... Ela queria, na verdade, era o direito de descansar. Então, não sei quem ela citou, mas tem uma muito boa que eu sempre cito, que é a Sorginer Trutch, que é uma ex-escrava americana, que tava tendo convenções das mulheres. Eram as mulheres brancas, elitistas, que tinham classe média, tinha um dinheiro, não era casada com médico, com advogado. Uma galera que tinha, assim, uma situação melhor e que, principalmente, não era escrava. E aí tem uma convenção lá nos Estados Unidos, a primeira convenção, a convenção de Seneca Falls, lá nos Estados Unidos, que é para os direitos das mulheres e tal. E aí ela fala assim, olha, eu trabalhava como um homem. Nenhum homem aqui era cavaleiro comigo. Ninguém me ajudava a subir em carroça, ninguém estendia para mim paninho para eu passar. Eu trabalhava como um homem. Eu levantava, trabalhava o dia inteiro como um homem. Eu comia como um homem. Se tivesse comida, eu comia igual a um homem. E aí ela pergunta no final, e eu não sou uma mulher? Porque vocês estão falando aí que é pelo direito das mulheres e tal. e eu não sou uma mulher? Ela fala isso porque tinham homens, né, que estavam... Existe, inclusive. Existem homens que, de fato, inferiorizam as mulheres. Existe, gente, porque existe o homem assim, porque existe maldade na sociedade. Exato. Não é porque o machismo... É porque existe o mal na sociedade. Porque existe gente ruim. É, existe gente ruim na sociedade. Existe gente ruim. Então existe, existe, sim. Do mesmo jeito que existe um cara racista, deve sim, com certeza, existe o cara que acha que a mulher é inferior a ele. Por quê? Porque ela é mulher. Existe. É um fato. Agora, você diz que isso é estrutural e que aí você precisa do movimento feminista e tal. E se a gente precisa do movimento feminista, ele está sendo incompetente, porque ele está aí há décadas, há séculos, e não resolveu o problema até agora. Pelo contrário, ele cria uma série de problemas. Tipo o PT com a reforma agrária? É, tipo o PT. Cara, excelente. Tipo o PT com a reforma agrária. Tipo o PT com a reforma agrária. Que não resolve... Porque esse é o modo operando da esquerda. Você não quer nunca resolver o problema. Você só quer ficar, bater... Mas finge bem. Isso a gente tem que admitir. Os caras são bons de fingir. Eles são muito bons. Cara, e eles fazem um cosplay pobre, assim, né? O cosplay de pobre, como ninguém. Os caras são sensacionais disso aí. Então, um youtuber... Eles são muito bons no geral, assim. Tem um youtuber chamado Luigi. Ele sempre... Ele vira e mexe, ele faz react do Monark e tal. Já fez de algumas participações minhas. Ele fala que eu encasqueto com o Playboy com o boné do MST. Ah, ridículo. Mas eu acho uma das coisas mais absurdas, mais ridículas, entendeu? Porque, assim, é só o cara que... Pra mim, sei lá, é como se ele estivesse usando uma camiseta Black Levy Marils. É um cara que está totalmente alheio à sociedade. Ele não faz ideia do que é o MST, entendeu? Ele não faz ideia de por que pessoas participam do MST. E por que tem pessoas que se... Que se... Como é que se diz? Por que elas estão participando disso e tal? E está lá ele com o bonézão, sinalizando virtude, porque ele... E é o cara que quer que a empregada dele trabalhe 12 horas e ganhe 8. Aham. Exatamente. Está lá no apartamentão dele. Exato. Bem é confortável. Eu falo que é os caras que não sabem o que tem na geladeira. É. Porque ele não precisa saber. Exato. Ele não precisa saber. Qualquer coisa que ele quiser, se não tiver, alguém vai pegar. É isso. Exatamente. Ele não sabe. Ele vai levantar e vai ter a comida no prato. Ele acha que brota ali a comida do prato e é aquilo. Então ele vai pedir o iFood. Exato. É isso. O tempo todo os movimentos estão trabalhando e estão criando esse tipo de falácio. Tipo, a mulher do trabalho. Cara, o próprio movimento feminista está dizendo mas peraí, a gente sempre trabalhou. E é engraçado que a escravidão conferiu à mulher a situação de igualdade. Ela era igual a um homem. Ela trabalhava igual a um homem. Ela chicoteava igual a um homem. Ela sofria violência como um homem. E sabe? Olha que interessante isso. E aí as feministas negras reconhecem isso. Mas elas não conseguem ir até o final do diagnóstico. Você sabe por que a mulher negra passou por essa situação de igualdade em que a mulher branca não foi submetida? Justamente porque a mulher negra ela foi desprovida do seu sexo feminino. Se as mulheres negras nessa situação de escravidão fosse vista como uma mulher ela seria privilegiada. Porque a sociedade confere privilégios ao sexo feminino. Então a feminista ela consegue reconhecer as feministas negras, por exemplo. Não são todas as negras. Elas reconhecem que a mulher sempre trabalhou que sempre existia o trabalho ali e tal. Mas ela não reconhece que a mulher é o sexo privilegiado. Que a mulher negra não tinha o privilégio de ser mulher. Que por isso que durante a escravidão ela sofria pra caramba. Você já viu esses vídeos em que o pessoal pergunta assim pra que serve um homem branco? Hétero? Nunca vi esses vídeos. Nunca vi. Tem uns vídeos que o pessoal pergunta pega o pessoal tudo bem que o cara que grava também ele é malandro. Ele olha por estereótipo anti-horário e fala é pra esse que eu vou perguntar. Aí ele pergunta assim é muito coisa de europeu isso daí. Aí ele fala tá passando lá numa praça sei lá numa praia aí pergunta pra que serve um homem branco hétero? Aí pergunta pra mulher negra ou branca pergunta pra gays nunca pergunta pra um homem pergunta assim a não ser o feminista. mas também ele tá ali com o estereótipo todo feminista. Entendeu? E ele sempre fala assim não, o homem não presta pra nada o homem branco hétero não presta pra nada e não sei o que aí eu fico olhando assim eu falo eu entendo o fato de você perguntar pra esse cara porque você quer o seu clickbait ali e tal mas o que passa na cabeça dessa pessoa? Primeiro de responder uma pergunta dessa assim na lata assim nem falar por que o o branco hétero? Tipo é porque não o branco gay e que tipo de pergunta é pra que serve? Tá aliado? Porque eu fico imaginando alguém chegar e falar assim pra que serve um homem negro? Pra mim a pergunta em si só já é ofensiva se você pensar bem Porque você tá colocando a pessoa tipo como objeto né tipo pra que serve tal coisa? Mas eu olho que nessas horas E você vê e é muito é intencional assim é ridículo é ridículo mas demonstra né ele consegue chegar na resposta que é ridículo se você perguntar isso pra uma militante ela vai te dizer coisas absurdas assim eu não sei o que que vai te deixar mais chocada pergunta ou a resposta Tem pessoas que respondem dando a impressão de que elas estão com vergonha de responder sei lá pra qualquer coisa Essa seria a resposta mais normal assim né E você vê que tem pessoas que estão respondendo mas elas estão respondendo do tipo putz e o que que eu falo agora? Mas isso é uma característica de militante né Se você pegar mesmo o cara não o cara que estuda não sei lá a feminista ainda que estuda ali ela vai te dar uma resposta um pouco mais elaborada Mas só o cara o cara assim que acompanha assim por si Que só viu o Só acompanha o corte Que não assiste o podcast Só o corte Isso Só dá uma rolada assim no Twitter entendeu Assim que se informe Assim tá muito por cima Ele não sabe te responder essas coisas Ele não sabe Ele não consegue Por exemplo Chega pra um cara que acredita em racismo estrutural e peça pra ele te explicar o que é o racismo estrutural Ele vai dar a definição de racismo Muito provavelmente Vai dizer que é estrutural porque Ele vai te dizer alguma coisa no sentido de que existe um privilégio branco na sociedade dos europeus que colonizar Ele vai dizer alguma coisa nesse sentido Olha eu vou te falar dos vídeos que eu vejo seguindo os gringos os europeus estão muito fodidos Estão Os europeus Estão Do céu Mas eles mesmo eles cavaram a própria né Os caras cavaram a própria cova Pois é Exatamente Esse é o resultado E o engraçado é que é o seguinte eles estão eles estão sendo dominados devagarzinho mas estão por uma galera que leva essa coisa do patriarcado muito a sério Muito mais do que a gente Ali ó dividido certinho o papel de cada um e vambora tipo formiga mesmo sabe cada um com seu papel E eles acham bonito E é muito louco isso Esses dias eu vi uma notícia de que os homens europeus estão indo se casar com mulheres muçulmanas em países muçulmanos Porque só o que o cara quer é tipo ele ele não quer só a segurança de um casamento Tipo assim é muito doido porque quando você para pra ler o cara só tá procurando um casamento normal mas é que a coisa tá tão anormal lá Que ele tá tendo que né inventar É isso Porque no final é isso assim E aí quando eu falo isso as pessoas ficam a Drillis fala pra mim que eu quero impor isso na sociedade Essa católica quer impor isso na sociedade Não é impor Você precisa de réguas dentro da sociedade senão isso aqui vira uma mazona uma bagunça Exato Então você precisa determinar réguas você precisa ter ali parâmetros e tal você precisa ter determinados padrões E o padrão é que se uma pessoa casar e com uma parceira só e ficar com ela pro resto da vida a sociedade vai ser muito mais equilibrada porque é o que funciona cara Porque você tem um objetivo sólido Então o pessoal fala pra mim não sou seu pai principalmente quando eu vou falar de algum assunto redpill e tal que é porque eu sou velho Eu falo você é de outra época negão Eu sou casado há 23 anos Aí eu falo negão você é de outra época E pra mim ser casado há 23 anos vou falar real pra você é como se eu tivesse casado há um Não tem muita diferença Mas a gente amadureceu Pois é E é o que confere o que confere amadurecimento junto com os filhos A única coisa que de fato amadurece uma pessoa é ela ter filho Isso é louco Porque Cara não é mais Isso é uma puta verdade Isso não é mais você É o outro Eu sou outro Eu virei outro homem quando eu soube que eu ia ser pai É o que é amadurece Outro Tipo do dia pra noite E é isso que eles negam e a gente vai caminhando Todos esses movimentos identitários negam A feminista nega o movimento gay né Todos esses movimentos vão negando essas tradições vão negando vão destruindo porque eles falam que eles querem reconstruir lá em cima lá em cima A Nata não A Nata não A Nata não A Nata não A Nata leva o patriarcado muito a sério Muito porque é uma engenharia social porque a Nata ela quer o poder mundial Mundial A Nata faz 5, 6 filhos Isso E a Nata que é o poder mundial Menino veste azul Menina rosa Exatamente É Porque E ali não é E ali não é um exemplo de bem né Porque eles querem na verdade o domínio global porque eles querem isso A verdade é vocês querem isso E é preconceituosa racista É pra cacete Quando nasce um gay na família bota ele de escanteio É Esconde ele Aí ele é excêntrico É Ele é excêntrico E aí E é isso assim Mas é o que funciona cara É o que traz isso E aí quando eu começo a falar isso O que toda mulher quer A mulher já é um bom cara pra casar Aí você quer então agradar homem Quer agradar um bom homem que me eleja que eu seja eleita dele para ser esposa desse cara E aí elas ficam muito bravas Não Elas rasgam as vestes Que nem na bíblia Rasgam as vestes É isso O que que é Isso não é um demérito Isso não é um problema Você se comprometer com alguém e ter um objetivo de que eu vou ficar casado com você pra sempre No meu caso Eu sou católica Até que a morte nos separe Cara, isso é um objetivo sólido A gente ir pro católico O casamento Ele é uma vocação que tem como objetivo te levar para o céu Então quando eu caso com um cara eu tenho como objetivo fazer com que nós dois um dia estejamos no céu Nosso objetivo é esse Isso é um objetivo sólido Isso é um objetivo consistente E isso te confere um grau de responsabilidade Quanto maior teu objetivo maior teu comprometimento com ele maior tua responsabilidade Isso vai te amadurecer O que me deixa puto é que vendem isso como uma prisão E não é E não é, cara Eu sou um cara que bato muito nessa tecla Porque as pessoas não sabem o que é liberdade Elas acham que usar drogas e beber Isso é liberdade Isso na verdade é ser escravo de um vício Exato Cara, tu tá se rendendo a coisa mais rasa do ser humano aos prazeres carnais A transar muito com todo mundo como se você fosse um cachorro A beber muito e ficar muito louco e fazer bobagem E nem saber o que você aproveitou no outro dia Nem saber o que você fez Nem lembra E usar droga Uma droga que vai O álcool também te deixa dependente Droga te deixa dependente Cara, tu tá sendo escravo de vícios de coisas rasas de coisas baixas E tu tá chamando isso de liberdade Isso não é liberdade Pra você ter liberdade você precisa ter responsabilidade você precisa ter ordem Liberdade é quando você controla o teu vício Liberdade é quando por exemplo você tem uma queda muito grande por comer doce Mas você consegue controlar a tua vontade de comer aquilo Aí eu fui livre Eu não me rendi aquilo E eles vendem Eles vendem a modernidade e vendem o casamento Você sabe que isso daí também vem do feminismo O feminismo não gosta do casamento Desde lá atrás de John Stuart Mill O movimento feminista fala contra o casamento Eles acham que o casamento oprime a mulher Eles acham que o casamento E aí isso vai alastrando Aí já vem a modernidade Quem fala que o casamento oprime a mulher não faz ideia do que é um casamento Não tem ideia Nós somos oprimidos Eu sou muito oprimido Você sabe que o livro Sexo Privilegiado ele fala exatamente isso E é verdade Um homem ele cede muito mais quando ele casa Nem se compara Um peso Para o cara levar a vida dele solteiro é muito mais fácil do que ele assumir uma mulher e os filhos Cara, ele tem a responsabilidade de um bando de pessoas nas costas dele Fora aquela bendita frase que a gente ouve desde moleque que é Como é que é? É fácil pegar É fácil pegar 10 mulheres Difícil é pegar a mesma mulher 10 vezes Entendeu? Essa frase é muito verdadeira Principalmente depois que você está casado Só que aí que nem eu te falei é uma coisa que eu ouço muito Normalmente quando eu faço quando no resenha de pai e filho o Kaique adora botar esse bendito assunto porque da Ibope que é o assunto Redpill Aí eu falo assim Cara, eu sou bom senso ou pil? Bom senso pil Eu amei É o melhor Eu sou bom senso pil Eu amei Porque tipo assim eu falo muitas coisas que o pessoal Redpill também fala Mas eu falo assim Gente, vocês tem que ter um pé na realidade que o mundo não está essa desgraça toda que o pessoal está vendendo não, mano Pois é E sabe qual que é para mim? E aqui os Redpills vão ficar bravos comigo Mas eles são os irmãos gêmeos das feministas Veja Eles não gostam mesmo que diga isso Não, eles já ficaram muito bravos mas eles são Eles são os irmãos gêmeos Veja, a feminista ela vai dizer que tudo é culpa do patriarcado do homem blá 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 Certo? A culpa é do homem O Redpill ele vai fazer o mesmo diagnóstico aqui que a gente fez Ele vai falar Rapaz, de fato a mulher é privilegiada E o homem quando ele casa ele tem que ser demais Porque a sociedade não é machista ela é misândriga É, misândriga Eles vão dizer isso Só que eles vão dizer eles vão falar eles vão fazer o mesmo diagnóstico O homem vai ser demais O homem ele tem que competir pela mulher O homem tem que competir pela vaga de emprego O homem tem uma pressão sexual muito grande A mulher não tem essa pressão sexual Só a mulher vai casar com o cara e ela tá meio assim com o marido Ele compete com os hormônios dele Não, assim ela casou com o cara e ela tá eu tô meio assim eu tô nervosa O cara vai entender Se o cara fizer isso ele vai falar Putz, o cara tá meio cholo aqui Ele tem essa pressão sexual em cima dele Ele não pode fazer isso O cara não pode ser ele tem que ser lá o cara viril e tal de comparecer Ele tem que ser isso Então ele tem toda essa pressão O Red Spirit vai fazer toda essa leitura De fato as instituições jurídicas elas dão um monte de privilégio para as mulheres Por exemplo voto é privilégio Eu não tenho que ir para a guerra Se acontecer uma guerra amanhã eu não tenho que ir para a guerra No entanto se eu votar eu posso definir o futuro do país e levar ele para uma guerra Entende? Eu vou sofrer depois umas consequências disso Todo país vai sofrer consequências Mas assim a chance de eu tomar um pipoco Mas você não é traidora se der linha É Eu sou Isso Eu sou traidora E assim Se você vai para a guerra você corre isso tomar uns pipoco perder um braço eu não corro Entendeu? Eu vou fazer outro corre aqui dentro Entende? Então é um privilégio Então o sistema jurídico confere uma série de privilégios para as mulheres Ele vai fazer a mesma leitura E ao invés de ele falar Tá, mas é isso Mas eu vou casar com uma boa mulher porque a solução é essa, gente Então eu vou achar Se eu quero casar eu vou achar uma boa mulher uma pessoa normal do juiz uma pessoa decente Tem os mesmos valores que eu que acredito ali na mesma coisa Ó, vamos ficar casar aqui fazer a nossa família e cuidar da nossa vida Não, aí ele se vitimiza De que todas as mulheres são malvadonas Ai, meu Deus De que aí, não De que aí a mulher não É porque ela vai curtir com todos E aí vai chegar nos 30 e vai querer casar com você E aí começa todo aquele discurso Então eles conseguem fazer um bom diagnóstico da sociedade Eles conseguem fazer um bom diagnóstico das feministas Mas quando eles vão solucionar o problema Eles usam a mesma solução Que as feministas E é engraçado Porque assim Todos os dois não conseguem ver que certas mudanças são da sociedade Então tipo assim Ah, porque o relógio biológico dela tá gritando É porque agora ela pode se dar o luxo de estudar até os 22, 23 e trabalhar Porque ela não tá mais vindo daquela situação de 40 anos atrás onde Pô, minha mãe ela não veio pra São Paulo curtir Meu pai não veio Meu pai veio no lombo tá ligado? Meu pai veio de bolé de caminhão Eles não vieram pra São Paulo pra curtir o Réveillon e ficaram aqui Não Eles deram trabalhar Eles não vieram curtir ali a Vila Madalena Exato Então naquela época você casava com o Vintão Vintão a mina já tava velha já pra casar Seria a 30 de hoje pra esses caras Então Ah, mas com 30 ela já curtiu ela já fez Mas cara a sociedade mudou Não, e assim E eu sou católica e veja eu parto do princípio cristão Porque a feminista ela se acha muito a feminista ela parte do princípio de que a natureza humana da mulher é boazinha de que a sociedade é que a oprime e que a corrompe tadinha dela olha o machismo patriarcado O cara redpiu da mesma coisa que aí ele vai jogar na mulher ele vai dizer que é a mulher que tá fazendo isso nós caras aí a gente vai ser trouxa de casar com a mulher Eles não conseguem entender que pessoas cometem erros e que é possível dessas pessoas se redimirem Entende? Então vai existir sim uma mulher lá que teve relacionamento com um bando de cara mesmo Cara, é possível que ela olhe pra ela e fale putz, errei errei feio tem que pagar por esse erro errei feio é possível isso que é uma visão cristã que se você se arrepender verdadeiramente mas assim verdadeiramente não é fingir e não voltar a fazer aquilo porque essa parte as pessoas esquecem principalmente o socialista ele acha que é só se arrepender não e não voltar a fazer aquilo dali é vai não peque mais cara, você tem a chance de redenção porque isso é falho mesmo você erra e esses grupos não conseguem entender isso tem uma frase que eu sempre digo que é assim que o pessoal não, porque a mulher é isso a mulher é aquilo eu falo onde vocês estão procurando mulher? Também tem isso, né? onde vocês estão procurando as meninas? onde vocês estão procurando? é igual as mulheres porque o homem é isso porque o homem é aquilo mas onde vocês estão procurando esses homens? pois é no fluxo? pois é é sério? no fluxo? aí você acha que vai achar quem? no Tinder tá ligado? aí tem sempre é engraçado quando eu falo isso tem sempre alguém que comenta assim ah, mas eu achei o meu marido no Tinder cara, parabéns mas se fosse o padrão entendeu? é um mil milhão, gente você entendeu? é um mil milhão é isso também deixa eu te fazer uma pergunta que a Carol falou aqui e eu falei pra ela da mesma forma que antes de eu trazer a Carol eu trazia, por exemplo no dia que eu trouxe a Pietra no dia que eu trouxe a doutora Jamile elas são antifeministas só que eu falei assim não vou discutir sobre isso porque eu primeiro quero trazer uma feminista agora eu sou feminista também porque eu fiz um curso com a Carol aqui de três horas entendeu? e eu sou assim eu conheço uma pessoa especialista em alguma coisa você já pega a formação eu já, já, já foi, eu achei uma boa ideia eu já sou assim também agora eu sou especialista em feminismo ela disse aqui que algumas feministas antifeministas algumas antifeministas de direita defendem defendem que a mulher não deve usar métodos contraceptivos pelo que eu entendi parece que é só a mulher um homem pode um homem também só tem uma opção, né? não, veja duas, se ele entende algo veja, eu não sei enfim, eu vou responder aqui na minha perspectiva primeiro, eu sou católica apostólica romana certo? para o católico a castidade é para ambos os sexos então assim essa história de que feminista fala de que a igreja quer só que a mulher guarde a castidade e o homem não é mentira é pecado igual não está escrito em canto nenhum que é só para a mulher é para os dois é para o homem e para a mulher além disso para o católico se ele casar com alguém ele não usa nenhum tipo de contraceptivo porque para a gente isso é pecado mortal a gente casa fica o que a gente chama de aberto a vida e aí a gente vai tendo os filhos a não ser que tenha um motivo grave aí você vai me perguntar Geisiane o que é um motivo grave? não sei motivo grave cabe ao casal sentar ali e decidir de acordo com a fé deles com a maturidade na fé de acordo com o discernimento deles aí o casal é que vai me dizer assim o motivo grave pode ser uma doença uma mulher sei lá eu tenho um filho e tenho depressão pós-parto tá muito difícil a minha situação financeira muito muito difícil eu tô palpérrima isso afeta muito os meus nervos eu fico sei lá eu passo mal eu tenho problemas psicológicos e isso afeta a minha família ou não eu tô pobre vai dar pra levar o barco assim dá pra eu ter os meninos aí a gente vai comer aqui um arroz e feijão com ovo e a gente vai tocar nesse barco cara vai caber a cada família certo isso aí não é comigo por exemplo ligar as trompas conta conta como um metro fazer o e não só isso pra gente é uma mutilação e pra gente é uma é uma mutilação né porque de fato é uma cirurgia ali vai tirar e tal é uma mutilação então é pecado também não se faz isso casal católico não se faz isso nós ficamos abertos a vida quando nós casamos isso é o casal católico tá isso é cristão né feminino não tem nada a ver com feminista é católico católico é assim que funciona a nossa doutrina a nossa religião certo agora vamos lá para o contraceptivo qual que é o problema do contraceptivo primeiro que o contraceptivo ele traz uma série de problemas pra saúde da mulher e isso as próprias feministas falam você pode ver aí que elas vivem falando a pílula deixa ela muito louca as próprias a pílula ela traz uma série de problemas e tal sérios de saúde trombose enfim uma série de problemas a saúde da mulher certo mas a grande questão para mim é que a revolução sexual promovida pelo movimento feminista isto é o advento da pílula ter criar lá a pílula anticoncepcional e difundi-la porque elas falam que é uma coisa delas mas pra mim também é uma coisa da sociedade então mas tem mesmo uma tem um ativismo muito grande porque elas sempre foram contra nascimentos elas olham a família elas olham filhos como um peso como um fardo para a mulher elas acham isso elas acham que a mulher tem um fardo biológico porque nós somos mães que pra mim é um completo absurdo ser mãe não é um fardo imagina isso é absurdo é o cara que também nunca foi pai igual o cara que fala mal do casamento e nunca casou não é um fardo ser mãe é um absurdo isso mas enfim então elas tem todo esse movimento o problema é que quando você tem camisinha quando você tem pílula quando você tem essa série de ferramentas artificiais para fazer com que você não engravide e portanto você não tenha o fardo da maternidade como as feministas gostam de falar você promove uma cultura de libertinagem que aí você pode transar com todo mundo adoidado e aí você cria com isso um mecanismo de ausência de responsabilidade então você quer transar você quer ter ali o bem bom mas você não quer ter a consequência natural do sexo que é uma criança e aí você fica negando isso e aí você divide uma coisa que é natural do ser humano se você fizer sexo você vai ter um filho coloca o filho como algo ruim como algo artificial mas aí você está colocando também o sexo só como uma coisa de reprodução então todo mundo elas também falam isso todo mundo diz isso o sexo ele tem para agora eu vou voltar de novo para o católico para o católico eu queria muito conhecer esse católico os católicos tem três como assim esse católico eu não consigo enxergar esse católico é mesmo como assim como assim esse católico eu estou tentando falar isso sem te ofender tá ligado eu não consigo enxergar um católico que pense assim é porque não mas é porque a gente tem vários problemas dentro da igreja porque eu queria te fazer duas perguntas mas eu estou morrendo de medo de te ofender não pode perguntar mas deixa eu só concluir esse pensamento para o católico o que é o sexo para o católico ele tem três funções a função reprodutiva a função unitiva de união com o seu cônjuge e a função de deleite ele tem essa função você precisa se você é uma pessoa casada e católica você não tem que ter relações com o seu marido ou com a sua esposa assim não hoje nós vamos fazer um filho não gente é um casamento normal a única coisa é que é isso assim como nós estamos entregues à vontade de Deus se Deus quiser enviar um filho ok se não quiser enviar o filho tá ok também entendi é só isso mas não exige é porque elas falam isso que a gente tem então só como objetivo e aí tira o prazer do sexo e a mulher não pode ter o prazer sexual mentira isso não existe é vendido assim igualzinho você falou aí é mas isso não existe não é isso que a igreja católica prega pelo contrário a igreja católica fala que uma também das funções do casamento é justamente aplacar a concupiscência da carne ou seja aplacar o desejo sexual da pessoa entende você tá casado você vai ter o sexo é lícito o sexo não é ruim se o sexo fosse ruim Deus não teria criado o sexo e não faria com que o ser humano fizesse parte da criação de Deus com a ação do sexo o sexo não é ruim o católico não acredita que o sexo é ruim o cristão não acredita nisso é porque assim o que é ruim deixa eu só concluir o que é ruim o ruim é a desordem sexual provocada pelo movimento feminista isso é ruim então uma mulher com vários parceiros isso é ruim uma mulher que aí pra gente ter praticar sexo no namoro a gente não acredita nisso a gente por quê? porque o namoro não tem estrutura de um casamento pra aguentar o filho o que aguenta um filho? um casamento que você já disse que vai ficar com aquela pessoa até você morrer então você não faz sexo no namoro você faz sexo no casamento porque aí você via o filho que é onde entra o método contraceptivo para quem não é católico exato mas pra quem é católico não vai entrar então assim não é ruim o católico o cristão ele não acredita que o sexo é ruim o sexo é uma coisa boa o que é ruim a desordem sexual a libertinagem a libertinagem é ruim e aí a gente bate na libertinagem e imediatamente nos acusam de que estamos batendo sexo não, não nós não estamos batendo sexo ninguém aqui tá batendo sexo basta você ver aí os casais católicos tem uma renca de fio vai se tem um povo que tá fazendo sexo é essa galera aí esse assunto entrou no dia porque eu tava falando assim qual que é a brisa de vocês com a igreja católica é porque elas falam que é com a católica não é nem com a protestante não é com a protestante é só com a católica é só com a católica elas atacam Nossa Senhora e eu não posso nem contar depois nos bastidores eu vou falar senão eu vou ofender algumas pessoas e eu não quero fazer isso é mas elas só atacam Nossa Senhora e elas só atacam a católica por quê? porque elas vão dizer que a igreja católica fomentou o patriarcado que a igreja católica é responsável exatamente por pintar uma mulher como santa como sei o que mas a mulher o católico não pinta uma mulher como santa a gente não acha que toda mulher é santa ninguém na minha igreja tá achando que eu sou santa porque eu não sou a gente acha santa as santas da igreja específicas assim como os homens específicos que foram santos e aí nós veneramos Nossa Senhora elas tem um ódio de Nossa Senhora nós veneramos Nossa Senhora porque a Nossa Senhora sabe por que elas não gostam de Nossa Senhora? Nossa Senhora nós veneramos ela e Nossa Senhora é o maior exemplo de humildade feminina da face da terra porque quando o anjo anuncia a Nossa Senhora a Nossa Senhora fala eis aqui a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra é o maior exemplo de humildade quando Nossa Senhora deu o sim dela para Deus e isso incomoda as feministas porque para ela é isso é uma mulher dando um sim para um homem Deus nessa imagem patriarcal por isso elas curtem Lilith isso e falam que existe a Lilith o sagrado feminino a Lilith já é da cultura judaica ela não é do cristianismo e elas dizem também e elas dizem que é a primeira que foi criada a primeira Eva entre aspas a primeira mulher a primeira mulher que foi antes de Eva que foi criada enfim aí elas tem essa adoração a Lilith e elas também falam que é a desobediência de Eva elas pervertem esse conceito Eva foi desobediente gente uma desobediência é uma desobediência e elas dizem que essa desobediência na verdade era um ato ali de revolução da mulher entende é tudo muito recortado então elas não gostam disso e elas atacam elas atacam isso e aí a gente venera Nossa Senhora e a gente não adora santo católico não adora santo mas os santos para nós são exemplos de cristandade por quê? porque foram pessoas que nasceram marcadas pelo pecado original pessoas normais que nasceram mas que amaram tanto a Cristo amaram tanto a Deus que conseguiram ser santos então eles são pessoas que são exemplos para nós então assim quando a gente olha para a gente quando a gente olha para o santo e vê a nossa bunda molice sabe? vê a gente reclamando pô mas o santo aguentou coisa muito pior do que eu foi muito mais perseguido do que eu sou muito mole sou muito fraco eu tenho que ser mais cascadora então o santo é um exemplo isso então é isso é isso e aí elas dizem que não é porque é pinta que a mulher é uma não, nós não queremos pintar a libertinagem mas nós não temos nada contra sexo é absurdo dizer isso sexo é um processo natural do ser humano agora contra a libertinagem eu tenho absolutamente tudo contra eu também eu falo tanto isso tanto falo tanto para a molecada essas coisas mas parece que às vezes sei lá parece que às vezes é uma batalha perdida às vezes eu tenho essa impressão não, mas eu não acho não eu acho que eu acho que eu acho que você eu acho que todo mundo que produz um conteúdo sério em Youtube ou Instagram e tal sabe que tenta conversar com a galera eu acho que a gente faz um bom trabalho como você acha que vai ser os próximos quatro eu não vou te fazer as duas perguntas que eu ia fazer não, faz aí agora eu fiquei curiosa mas eu fiquei muito curiosa eu acho que vai acabar te ofendendo então criando um corte chato mas é que eu fiquei muito curiosa agora mas tá bom então vai posso fazer? faz tá bom, vai lá você é virgem meu Deus você tá igual a Drillie George essa pergunta de foro muito íntio tá vendo? por isso que eu não queria fazer você lançou essa assim na cara da pessoa que isso você tá igual a Drillie George Drillie George perguntou isso perguntou isso perguntou isso ele virou pra mim eu falei a mesma coisa pra ele olhei pra Drillie George eu falei, gente Drillies que deselegância aí ele ficou por isso que eu não queria perguntar entendeu? não, mas qual que era a sua segunda pergunta agora eu fiquei curiosa a segunda pergunta é quando você casar você você como você vai fazer pra você não engravidar todo ano? é, então porque eu não sei se você sabe mas quando a gente casa a gente transa muito muito eu não sei eu não sou casada e você acaba de ter um filho e tipo assim o homem tá contando nos dedos o resguardo pra já ir pra próxima né? é, e dá pra brincar enquanto tem resguardo existem métodos naturais lá que eu não vou saber agora explicar direitinho quais são e tal é, eu sei mas eu seria deselegante é, então é, eu acho eu acho meio naturais é, pra enfim, pra pessoa não ficar e é isso, é assim é um motivo grave sei lá, se eu tiver uma doença sabe? se eu for uma grávida que, porque tem umas gravidez assim de risco que a mulher quase vai dessa pra melhor tem mesmo é isso, assim você tem que fazer toda uma avaliação eu realmente não sei não saberia te responder vou te falar uma parada mas se eu tivesse uma situação assim mais de boa puta momento foda quando a mulher tá grávida é? nossa, mano pra ela não é tão legal porque tipo assim tem alguém crescendo nem dela mas eu acho que também eu tenho uma amiga que curtiu e tem uma amiga que pra ela pro homem é pro homem é um momento muito foda do primeiro dia quando ela diz quando tá lá dois pauzinhos azul no teste no coisinha ao dia do do batimento cardíaco do primeiro batimento cardíaco ao dia que você sabe se é menino ou menina que é só um borrão e você jura que viu o filho você não viu nada só viu dois borrão esquisito eu sempre falei isso eu sempre falei gente mas não dá pra ver direito não, você vê você que é pai e mãe você vê sério? vê você vê mas não vê é só emoção é tipo nuvem você jura que viu um chocolate foi a melhor definição é tipo nuvem é tipo nuvem você jura que tá vendo um pirulito e um cachorro mas é só nuvem tá ligado? outra pessoa tá vendo outra coisa mas eu vou te falar eu sempre falo isso eu por mim eu teria vários filhos mas filho é caro então sabe o que que é? pra quem cria filho é muito caro é caro pra caramba mas então sabe o que que é? é porque aí vai entrar um debate do que dentro da igreja a gente chama mesmo desse materialismo assim dessa coisa do dinheiro e tal é porque pra quem não é católico é muito estranho mesmo assim inclusive tem uma passagem do evangélico que eu gosto muito que fala assim que aos que não estão dentro da palavra de Deus soa como loucura e é verdade quando eu não era católica tudo isso pra mim soava como loucura que é isso assim é uma coisa que acontece que é isso acontece de uma forma que pra mim só pode ser o poder do Espírito Santo e assim não adianta eu não vou conseguir fazer com que você entenda porque pra mim é uma verdade tão absoluta sabe é como se eu tivesse realmente tirado a venda dos olhos nada nem ninguém é capaz de me dissuadir disso dessa certeza absoluta e aí quando você tem essa certeza absoluta de que cara a eternidade começou agora quando eu morrer eu vou pro céu ou pro inferno de que tem um Deus que me ama de que tem uma religião de que tem uma igreja de que pra mim é a certa é a verdade é isso assim sabe ninguém me dissuade disso então todas as outras coisas da vida a gente vê como diferente então quando você diz assim pra mim que o filho é caro eu não tô menosprezando é caro mesmo não é caro pra quem quer criar é é isso que é muito louco é óbvio você precisa ter você precisa ter a casa você precisa ter comida é eu não sou do time das escolas enfim mas aí é um outro papo mas você precisa mandar pra escola ou pra escola pública e ainda que seja pra pública você tem um custo em cima daquilo dali e tal mas a forma como eu encaro a vida e os percalços da vida inclusive os percalços materiais e o sofrimento é diferente porque eu acredito de fato que todo sofrimento tem um porquê e que eu posso oferecê-lo a Cristo na cruz sabe e que é isso e que Deus tem o melhor pra mim nesse exato momento então se prepara porque quando tu casar quando você sentir a brisa de ter um porque ter filho é da hora mano eu sempre falo isso eu falo muito isso eu falo mano ter filho é da hora ser pai é da hora ser pai é do caralho mano é muito louco assim você ver crescer você ver aprender você ver ser melhor do que você quando o filho é melhor do que você nossa você fala caralho eu sou foda não é ele que é foda eu sou foda entendeu então tipo se prepara porque você vai querer ter um monte pois é porque é isso você vai querer ter um monte e assim o que eu acredito é que esse filho Deus confiou a mim pra que eu devolva pra ele pra que ele adore a Deus é isso cara então assim eu entendo eu super entendo o teu ponto e concordo não tô dizendo que é fácil não eu não sou do time que romantiza que acha assim ai não gente vai ser lindo maravilhoso vai ser comercial não vai ser punk 90% do tempo você vai passar raiva mas os 10% os 10% paga é punk não 90% do tempo puta merda é vai tomar banho é come essa comida é 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 você tá criando você tá criando uma pessoa exatamente do zero do nada é difícil pra caramba 90% do tempo se você não tem grana se você é lascar de grana é mais difícil ainda assim mas cara eu acredito nisso assim ninguém consegue convencer do contrário porque eu acho eu acho que a minha missão aqui na terra eu acho que nós viemos aqui pra terra pra isso eu acho que eu vim pra terra pra me gastar eu acho que eu vim pra enquanto eu não me gasto sendo esposa sendo mãe eu me gasto fazendo outras coisas porque também na modernidade então eu vou lá no show da manhã 10 horas da manhã amanhã amanhã 10 horas da manhã o Alex Laurindo o Alex Laurindo mandou um super chat aqui ele disse aqui Alessandro eu sou um espectador assíduo do seu canal eu sou esse tipo de católico da sua entrevistada e sempre quis participar de um bate-papo desse com você mas agora me senti representado por ela olha aí ó valeu Alex é mesmo Alex é inscrito meu valeu Alex Alex é inscrito meu há muito tempo olha aí tá vendo tem tem é porque a gente tem um problema né a gente tem a gente tem alguns problemas assim enfim toda igreja vai ter isso lógico de não passar certinho o que é a catequese e tal de ir afrouxando meio as coisas eu sou um cara que não vai pra igreja sabia é você não vai você acredita em Deus muito é mas é porque eu já vi você já viu já já vi os milagres ali na cara do gol ali e já senti ele fazendo assim pra mim ó se liga ali negão que eu sei fazer e você não sabe já já tive a oportunidade é mesmo você tá me zoando não de verdade já acontecem as histórias várias vezes é já tive a oportunidade de ver o presenciar na frente do meu filho o milagre eu poder mostrar pra ele caraca entendeu tanto que eu faço Jamal ir pra igreja é ele vai em qual vai protestante ele vai na católica na católica ele vai na católica ele tá fazendo até a primeira comunhão agora ah é que maravilhoso o Kaique já foi na evangélica a mãe dele já é evangélica mas tipo assim eu fui também eu fiz tudo que tinha que fazer lá na católica tanto que eu sempre conto que a minha primeira como que eu vou dizer assim a minha primeira aparição para o povo foi quando eu falei lá na frente que eu li um teco da bíblia eu achei muito louco aquele momento que eu tenho vivo na minha memória de eu olhar pro padre Mário e falar caraca por isso você gosta disso né porque é muito louco você ver a minha igreja era a Santa Emílio era enorme lá na Vila Prudente então tipo era naquela época que lotava mesmo a igreja como hoje lota uma uma universal vamos dizer assim lotava de ficar negro em pé e eu li pra galera ali e tal quando eu fazia a primeira comunhão eu achei aquilo muito louco fui no candomblé também porque eu tenho parte da família que é do candomblé mas a minha a minha parada com Deus sempre foi mais particular eu não sentia tanto na igreja por isso que eu não vou na igreja eu sinto na rua sinto mesmo assim quando eu quebrei o joelho quando eu quando eu tive problema quando eu tava bem eu agradeço sempre quando eu tô bem costumo não pedir engraçado isso pra mim é um negócio muito racional todo mundo acha estranho quando eu falo isso mas eu encontrei todas as respostas racionalmente ali dentro na igreja mesmo na igreja estudando a doutrina eu ainda tenho muito pra aprender da doutrina muito mesmo porque assim eu fui batizada e tal mas aí eu me afastei quando eu entrei na universidade olha que engraçado isso quando eu me mudei pra Recife eu mudei em mente procurar uma paróquia mas eu não procurei e entrei na universidade então eu saí eu me afastei isso mesmo fez merda aí eu me afastei da igreja aí eu dizia que eu não tinha religião nunca disse assim ah não existe Deus eu nunca cheguei a falar isso falava outras barbaridades sobre Deus e tal e aí me afastei da igreja aí quando eu voltei agora eu voltei pra igreja hoje a gente tá em 2023 eu voltei pra igreja em outubro de 2021 então no começo de 2021 eu acho interessante até contar isso eu via muito Ícaro de Carvalho Ícaro? é um cara marqueteiro do Instagram eu só não conheço ele é legal ele é legal eu gosto do Ícaro ele é ele é legal aí eu via muito ele é engraçado e ele consegue ser engraçado só escrevendo ele quase não aparece é só texto o cara tem que ser muito bom pra ser engraçado escrevendo e aí ele é católico ele era da não sei se do Candomblé enfim, nada de alguma da macumba aí mas não macumba no sentido pejorativo tá militância só porque eu não sei qual que é e aí ele foi pra igreja é religião de matriz africana é religião de matriz africana que não tem na África os caras lá tudo cristão os africanos não estão ligados tudo indo pra igreja uma vez eu ouvi de um africano que é bruxaria ele chama de bruxaria é? é uma vez eu ouvi de um africano Deus do céu bom, vamos lá aí ele voltou pra igreja católica e aí ele falava né, o tempo todo e tal e eu tava justamente naquela fase de cara, eu quero saber eu quero entender essa galera eu tava muito aberta a isso assim, eu queria sentar e eu queria me fala me fala o teu ponto de vista você é liberal? me conta o que é isso aqui que eu quero te entender eu não queria rebater eu queria entender eu quero saber o que você tem pra me dizer eu tava muito nessa fase assim e aí ele falava o tempo todo da igreja católica e tal e aí eu brincava com uma amiga minha eu falava assim cara, o jeito mesmo é pra o véu ir pra igreja católica esse cara aí tem sabe quando você olha pra pessoa e fala rapaz, eu acho que esse cara tem razão eu acho que o caminho é esse aí e aí foi indo nessa fase e aí eu voltei sim um dia deixou de ser uma brincadeira no começo era muito brincadeira um dia deixou de ser brincadeira eu voltei eu acho que no meu caso eu deixei de ir porque a gente ia mesmo tipo, a minha família é uma família dividida então minha mãe ela foi minha mãe foi da igreja mesmo ela daquelas que dava aula de catecismo e tal minha mãe era desse naipe assim, ela boa parte da minha família e eu tenho uma outra parte da minha família que é do candomblé então era comum por exemplo eu ia no sábado na missa e no domingo à noite eu tava no terreiro bem brasileiro, né? é, tocando e tudo mas falar real eu não me sentia conectado com nenhum dos dois com nenhum dos dois o que ficou mais forte em mim foi o cristianismo por causa da minha mãe que também é nos dois mas tipo a minha mãe ela é aquela mãe que tipo assim você não dorme antes de rezar eu não durmo antes de rezar pra mim é estranho dormir e se eu dormir antes de rezar no meio da noite se eu acordar eu rezo entendeu? porque é comum pra mim é comum pra mim agradecer por ter acordado mais um dia obrigado por mais um dia de vida eu sempre falo isso tipo e também é comum eu não pedir porque eu falo assim mano, eu não vou pedir porque assim quando der uma merda aí eu vou tipo, ter acumulado aquelas vezes que eu não pedi eu lembro até hoje que a última vez você tá guardando o seu pedido uma... deixa eu ver não, teve um episódio ruim comigo uma vez eu e a Cleide foi a última vez que eu pedi mas a penúltima vez que eu pedi foi quando eu quebrei o joelho andando de skate que eu quebrei tipo assim tinha acabado de chegar na pista quebrei dei uma manobra lá pum minha patela dividiu no meio caí no chão aí fiquei parado eu lembro até hoje disso de eu pedir pra Deus assim que não doesse muito porque eu falei pô, se vai doer dá só uma segurada que tem certo tipo de dor que eu seguro a bronca pra não doer muito e aí eu sempre fui pedindo eu lembro que eu só fui tomar o primeiro remédio olha isso eu me machuquei era 11 horas da manhã 11h10, 11h20 porque a pista abriu 11h 11h20 no máximo eu vim tomar o primeiro remédio 8h da noite aguentou bem? realmente não aguentei bem eu não senti nada não sentia é e olha que eu eu peguei uma uma paramédica que fala né aquela que vem te ajudar a bombeira ali ah o pessoal do SAMU isso é ela eu tava com a perna torta ela tinha que colocar minha perna reta pra colocar aquele troço que segura sua perna entendeu aí eu falei pronto senhor obrigado até agora segurei agora não tem jeito é osso vai doer e tal sei lá ele mandou um anjo pra mim lá mano que a mulher jogou minha perna de volta aqui travou e com esse travamento eu fui sair de dentro do bowl ali ó 15 caras pra me levantar certinho ali e tal na maca não senti nada fui no fui tomar o primeiro 8 horas então você entendeu então tipo assim eu não sentia essa brisa na igreja não sentia no candomblé as melhores pessoas que eu conheço vão nos dois entendeu gente muito firmeza que eu conheço mesmo assim que eu falo caraca esse maluco tá pelo menos do meu ponto de vista 90% ele já tá dentro do céu só você fez alguma merda que não passou pra nós não tá contando do meu ponto de vista ele já tá e tem gente assim no candomblé tem gente assim na católica tem gente assim na universal que eu conheço entendeu só que dentro da igreja eu não me conectei agora ver os milagres muita gente fala assim pô então por que você acredita em Deus porque eu vi eu vi ali eu vi o fome zero bater fome zero era um moleque que tinha na pista tinha esse apelido por causa disso que eu vou te contar tinha uma pista que era assim ó ele vinha passar daqui pra cá ele foi dar um aéreo ele errou virou de cabeça pra baixo assim ele ia de cabeça no cano de cabeça no cano segurando um pão assim ó aí ele veio um um golpe de vento sei lá o que que foi tirou a cabeça dele do cano que ele ia bater ele desceu escorregando pro outro lado sério e o pão e o pão na mão por isso fome zero era o apelido dele o apelido dele era fome zero por causa disso foi na época logo que o Lula começou ele não tinha esse programa tinha o programa do fome zero você entendeu então essas são as coisas que me fazem acreditar muito em Deus eu ver esses milagres assim acontecer eu ver as vezes uma vez o disco de lixa bateu na minha testa assim ó uma vez eu desmontando uma prensa a última o último ferro tava prensado né eu tinha soldado ele esqueci que ele era um ferro torto eu fiz ele com um macaco tal duas toneladas botei ele no lugar soldei um dia eu precisei desmontar essa prensa e esqueci disso quando eu tava cortando o ferro veio que nem uma mola assim ó pau na minha testa apaguei voltei e tô aqui até hoje entendeu e aí é Deus mano então isso pra mim é os milagres que eu já vi tá ligado eu entendo quando você fala assim ah porque negão tem isso tem aquilo tem aquilo pra mim é de cada um por isso que eu faço o Jamal ir pra igreja por isso que eu fiz o Kaique ir pra igreja o Kaique hoje não vai pra igreja mas ele entende o que é Deus se um dia ele falar assim caraca eu preciso ir pra igreja ele vai ter uma base é você entendeu igual o Jamal igual eu se um dia eu falar assim pô eu preciso ir pra igreja mas é isso mesmo eu tenho uma base mesmo quando a gente cria assim por exemplo eu né eu casei e vou ter um filho cara eu não tenho garantia nenhuma eu vou fazer todo o trabalho possível e tal você não tem garantia a verdade é essa é você tem que dar uma base pro menor mas você tem que dar uma base pra que ele volte foi isso que minha mãe fez comigo ela me deu uma base eu voltei por isso você voltou e não foi estranho né é pra você voltar não foi estranho exatamente foi tipo chegar em casa saco a consciência caraca porque que eu não vim antes exatamente isso ó o SR Campos tá perguntando aqui o senhor Campos né tá perguntando como é pra você como é pra você a vida dentro da academia depois de exagerar depois de exagerar o outro lado da história essa parte me deixou confuso é eu também não entendi como é pra você a vida dentro da academia depois que é que ele juntou muitas consoantes aqui pra escrever então vamos pra outra ó GG Gabrieli tá perguntando aqui ó o que fez o que a fez deixar o movimento feminista entendeu dá só um resuminho porque essa meio que você já respondeu né é foi quando de fato eu vi que eu queria ser mãe e as feministas começaram a achar estranho e aí eu falei ué mas se era sobre liberdade porque que eu não posso escolher ser mãe ser esposa onde está o demérito que é sempre que eu pergunto tá mas qual que é o problema qual que é o problema é GG também fez uma pergunta boa que eu também ia te fazer porque tantas mulheres acreditam que o movimento feminista foi responsável por conquistas de direito das mulheres que é que nem quando a Carol veio aqui o que eu entendi é cara essas são conquistas da sociedade então porque o feminismo ele é um movimento cultural então assim ele tá em tudo quando eu digo que ele é um movimento cultural o que eu quero dizer eu quero dizer que ele tá na escola então seu filho aprende lá quando você menos espera tem alguma coisinha tem a pitada do feminismo se você ligar uma tv tá no jornal naqueles programas matinais tá na novela tá nos filmes tá no entretenimento então ele tá o tempo todo repetindo essa falácia repetindo essa mentira de que é o direito de que é o direito de que é o direito então se você é criado nisso você vai acreditar nisso você aprende na escola você aprende na faculdade a tv tá repetindo isso você vai achar não realmente eu não tinha o direito e aí depois que o movimento feminista fez ele conseguiu para mim esse direito e aí você vai criando um bando de mulher nisso você vai criando essa geração toda dentro disso ele é um movimento cultural ele não fica só lá dentro da academia só na punhetagem acadêmica não ele tá por aí em todo quanto é canto você acha que os homens estão ficando mais fracos que é uma coisa que eu vejo muita galera falar mas eu não sinto isso ainda entendeu eu sinto eu acho que de repente a gente pode dividir em classes classe social mas eu acho eu acho fraco no sentido porque assim a sociedade como um todo ela não quer mais ter responsabilidades certo e faz parte de ser homem ter responsabilidades se o cara tá dentro dessa sociedade e ele não quer ter essa responsabilidade ele acaba se enfraquecendo um pouco eu sinto os moleque boy tá mais frágil então isso eu sinto isso eu quando eu vejo um moleque boy eu olho assim eu falo mano um moleque pobre não estaria assim mas sabe você sabe né ele não tá porque ele é pobre o pobre a pobreza forja ele a pobreza forja ele porque é isso a pobreza é ruim mas isso a gente tem que admitir a pobreza te conecta a realidade de uma forma que nenhuma outra coisa consegue te conectar ali é a vida ali é a vida real esses dias eu tava falando até de um moleque ele é filho filho de uma pessoa da televisão certo uma vez eu trombei esse moleque e era impressionante o quanto ele era inteligente mas aí você via tipo onde ele estudava tá ligado o moleque era muito inteligente assim ele tinha muitas portas sendo abertas pra ele da mesma forma mano dava a impressão de que se eu espirrasse perto dele ele ia ter um ataque entendeu e aí é onde o moleque de periferia já é exatamente o contrário já é aquele moleque que já caiu que já ralou o joelho que já estourou um tampão do dedão entendeu é aquele moleque que já se queimou tentando pegar a panela e aí você olha quando pra mim eu penso num homem frágil eu imagino esse moleque aquele moleque da mão lisinha sabe aquele moleque que não sei lá não tem uma francesinha suja tem uma francesinha de mecânico esse moleque aí eu penso desse jeito eu já acho exagero quando eu vejo o pessoal falar porque os homens estão ficando mais mole não sei o que e tal os homens vejo muitas mulheres falando isso né os homens não estão chegando mas aí eu já acho que é porque tipo assim ou você tá procurando num lugar errado ou tem algumas mulheres que tão facilitando demais eu falo que é o caso do Kaique meu filho mais velho você ouve as histórias do Kaique que eu falo caraca quando eu tinha a sua idade não era assim mano tipo tá muito fácil pra ele ele fala mesmo pra mim ele fala pai hoje o senhor tá com a cabeça lá atrás hoje tá muito fácil eu não me esforço nada entendeu e o homem precisa caçar exato então você entende existe um processo uma engenharia social na sociedade de afeminação mesmo do homem quanto mais porque veja você tá criando o cenário da sociedade é o seguinte eu tenho um movimento muito forte movimento feminista é um movimento muito forte veja eu sou atacada por dizer aqui fatos coisas que aconteceram na história dados da realidade que as pessoas não querem aceitar por quê? porque vai contra a narrativa feminista então isso mostra o poder desse movimento é um movimento muito poderoso então dentro dessa sociedade eu tô criando mulheres dizendo que elas são fortes que elas são empoderadas que elas são fodas que elas podem tudo que elas não precisam de homem pra nada nunca jamais em situação alguma e tal e ao mesmo tempo eu tenho homens dentro dessa sociedade que cara claro que nós precisamos dos homens e isso é do cara o cara ele quer proteger ele tem essa coisa de caçar ele tem essa coisa da competição o homem é competitivo e a sociedade tá minando isso no cara tá minando e aí você cria uma geração disso de meninas que vão mesmo pra sei lá e aí isso são em várias categorias né então da categoria do namorico né da menina que vai lá e dá em cima do cara o cara escolhe super fácil pros caras hoje em dia nossa isso pra mim é muito louco imaginar esse cenário e se o cara é canalha pra ele é excelente exato a feminista ela fala tão mal do homem que é canalha que não presta que engravida e vai embora e tem o privilégio de ser homem e tal mas ela presenteia esse cara com sexo muito muito fácil pra esse cara esse cara é canalha ele pode aí se deleitar com quantas ele quiser que ela vai ter relação com ele vai sair de lá usada e ainda vai se sentir empoderada livre é o que eu falei uma vez que só o homem tá ganhando só ele que ganha o cara é canalha é só ele que ganha é só ele que ganha e elas não conseguem perceber isso e ao mesmo tempo tem sim os caras não são responsáveis e tal e aí é legal que você falou isso os caras os meninos mais riquinhos eles são muito mais influenciados por essa cultura que a gente chama de cultura woke que é a cultura progressiva são muito mais influenciados porque eles tem mais acesso mais informações e tal é como a gente falou lá no começo desse podcast tipo se a gente chegar lá no nosso bairro e falar sobre isso a galera não vai saber muito bem o que é então assim ali é a vida ali é a realidade porque assim o cara tá vendo a dificuldade que é dentro da casa dele o pai e a mãe sustentar colocar a comida dentro de casa aí o cara vai jogar uma bola na rua tem uns meninos lá que jogam bola do lado assim da minha caixa tinha um com o braço quebrado já e tal e jogando ali bola na rua pô se você arrependendo aí do Mauricinho que quebrou o braço ele não pode pegar um copo d'água é o menino da preferida tá com o braço quebrado o menino da rua do lado e tá jogando bola a minha rua aqui a rua dele aqui e ele tava lá jogando bola com os outros me tocando terror inclusive com os outros meninos no meio da rua é isso que é a vida lá então assim há também esses níveis da sociedade eu acho interessante quando se fala de classe porque eu acho que é um bom filtro pra gente fazer essas análises dentro da sociedade dependendo de qual é a região né de que a gente tá falando tem um pouco menos esse fenômeno mas aí também tem a escola lá né que vai te ajudar a passar essa pauta porque é esse o problema da escola da periferia é esse você vai ter a precariedade a escola cai nos pedaços você vai ter a violência e a doutrinação lá dentro entende? isso é e aí você vai entrar você ficou triste não e você vai entrar num trabalho achando que o cara é seu pai nossa quantas vezes eu não falei isso no resenha falou a patrão não é teu pai cara você falou muito isso eu gosto da história do McDonald's é a história do McDonald's cara essa história é muito boa patrão não é teu pai amigo não é teu irmão entendeu e outra mano só quem gosta de você de verdade mesmo é pai e mãe o resto te tolera e um dia você vai encontrar alguém que vai ter amor por você e essa é a pessoa com quem você vai casar que vai dividir a vida com você a vida cara entendeu eu falo muito isso você construir uma vida do lado de uma pessoa inclusive é muito mais fácil eu não sei porque chamam isso de opressão a vida é muito mais fácil porque ainda que você seja em termos materiais você seja lá um pobre o trabalhador normal que acorda pega o ônibus e vai trabalhar o cara fazer isso chegar em casa tem uma pessoa ali do teu lado nem que você te perguntar pô hoje foi tenso hoje aconteceu isso é muito melhor não sei porque também chamam isso de opressão como você acha que serão os próximos quatro anos de governo assim do nada como você acha que pra que rumo a gente vai cara eu muito muito sincera porque essa é a hora da cultura vir com força total eu identifico alguns problemas dentro da direita primeiro agora na hora da gente estar fazendo barulho querendo aparecer eu não acho isso eu sei que de fato existe uma ditadura e que a gente tem medo de ir pra rua protestar mas eu também acho que não é o momento certo agora a gente precisa ter a maturidade de olhar e ver que a gente precisa organizar a nossa casa que a gente precisa organizar a nossa estratégia então esse é o momento pra isso de sentar e organizar inclusive desde o ano passado eu tô falando isso quando as pessoas estavam em manifestações e tal eu não sou a favor disso sou a favor do seu direito eu não acho certo um ditador barrar o seu direito de protestar e te colocar uma pecha de criminoso isso é um absurdo isso é ditadura isso é censura acontecendo debaixo dos nossos olhos a gente pode ter cometido um crime aqui agora e a gente nem sabe sequer qual é o crime isso é um absurdo isso é uma ditadura isso é uma coisa outra coisa é nós enquanto direita nos organizarmos eu não acho que isso é o tempo a hora de manifestar manifestação só dá certo quando você já tem todo um cenário político e cultural feito porque ela é a cereja do bolo aí ela funciona entende ela só é ali aquela pressãozinha que funciona então primeiro que em quatro anos a gente não vai conseguir mudar muita coisa quatro anos é um período curtíssimo de tempo e o que a gente tem que fazer é guerra cultural trabalho de base em termos de instituição é cobrar quem está lá dentro que se diz conservador que se diz a direita para fazer de acordo com os trâmites institucionais a gente tem os trâmites à disposição e não é usado não é nem tentado a gente precisa ter essa iniciativa lá dentro registrar isso ter lá o documento o registro disso que a gente fez isso a direita é muito boa com os mais velhos com quem já paga um boleto isso eu vejo que a comunicação da direita é muito boa com quem já paga um boleto horrível com os mais jovens péssimo horrível horrível eu acho que o Nicolas está fazendo esse bom trabalho de comunicação com os mais jovens até porque ele é um menino jovem eu acho que ele que ele consegue fazer isso é porque assim eu não sei cara eu estou há pouco tempo na direita eu ainda estou tentando entender mas eu não entendo porque que cara eu não entendo porque que não tem uma sensibilidade com determinadas pautas porque que acha que a pauta é porque é de esquerda por exemplo racismo é porque muito maluco é boy esse é o problema é a direita a direita é uma elite não existe um problema em ser elite exato mas você é cara é porque o que eu vou falar agora é uma opinião muito impopular de que quando você desde sempre é uma elite isso te desconecta muito da realidade e aí quando você está muito desconectado da realidade você não consegue voltar entende e ter é isso ter assim essa sensibilidade para algumas pautas sabe nós não precisamos ser uns bunda mole que nem os progressistas chorões por tudo eu concordo com a direita eu acho também eu não concordo com nada com nada de solução que a esquerda apresenta eu acho tudo aquilo um absurdo mas cara pelo amor de Deus você precisa ter um pouco de sensibilidade você precisa ter os olhos atentos à realidade e a direita ignora muito isso é por isso que você consegue falar mais fácil com quem trampa entendeu porque quem trampa já vê o mundo de outro jeito por isso que o pessoal de esquerda não investe em quem trampa já investiram no passado a coisa do proletariado e tal mas agora não hoje não hoje eles falam não adianta quem paga boleto já entendeu nossa jogada então o negócio é pegar a molecadinha que não paga boleto ou encostado e assim e você e é muito mais fácil de manipular se eu fico falando da sua identidade porque veja você é negro não tem como você se pintar de branco é impossível isso é você você entende é você cara é você é você quando você dorme é você com os seus pensamentos mais profundos que você não fala pra ninguém que são só seus e é isso que ele quer que a esquerda quer manipular a tua identidade então ela fica ali em cima disso a direita ela consegue reconhecer isso ela vê que existe essa manipulação mas ela não consegue reconhecer que de fato existem alguns problemas sabe de que de fato existem alguns problemas que vai e dêem conta com a identidade do cara eu faço um puta trabalho com os mais jovens eu acho mas eu nunca uso a palavra direita nem esquerda nem esquerda não falo nem de política eu acho eu falo sempre que eu só eu mostro a minha experiência cara eu acho eu acho que o programa que você faz com seus filhos aquilo dali é uma das melhores coisas em campo cultural tem muito menino que não tem pai é e aquilo dali é um norte pra ele saca e que vai ser confrontado é igual o negócio de drogas que eu falo sempre que os moleques às vezes mandam as perguntas pra mim do tipo assim ah negão o que você vai fazer no dia que oferecerem droga pro Jamal eu falo mano eles vão ofereceram pra mim ofereceram pro Kaique vão oferecer droga pro Jamal vão oferecer dele fazer merda vão oferecer um monte de coisa o que eu quero é que naquele momento ele lembre de tudo aquilo tipo assim de tudo aquilo que eu venho martelando desde pequenininho literalmente desde pequenininho eu quero que aquilo apareça eu quero que eu apareça na mente dele naquele momento ali porque o que eu já pintei pra ele esse momento é uma coisa que eu vejo muitos pais hoje em dia fazer que é esconder esses momentos até quando eu entrevistei um dos caras do Kracast o cara falou ele falou quando você for conversar com o seu filho não esconde as coisas dele esse negócio também é muito da hora não esconde tu tem umas ideias boas é que eu sou da hora por isso que os caras de esquerda me seguem é muito bom é isso você me perguntar o que a gente tem que fazer nos próximos quatro anos isso é e aí a gente vai fazer pelos próximos sei lá trinta porque os caras estão fazendo isso há anos exato aí os caras querem quatro anos os caras querem quatro anos não vai a conta não fecha é matemática não fecha é isso é guerra cultural é nisso que a gente perde se a gente for lá explicar pros caras mostrar a maioria da galera vai concordar com a gente vai ter ali o cara não o rebeldão não a maioria vai concordar com a gente quem paga a conta vai concordar fácil fácil quem paga a conta quem já paga um boleto esse cara entende direitinho quem levanta e trabalha de segunda a sexta sabe o valor de cada centavinho que cai lá no dia 5 que no dia 20 na conta dele que é o cara que a direita fala que ele precisa aprender como é que é é educação financeira educação financeira eu ouço demais isso aí eu falo mano esse maluco sabe muito educação financeira pois é bota você dois contos no bolso aí cara e se vira pra ver se você pois é bota 20 contos pra se virar na semana de passagem pra você ver como é que é você vê pega vai você vai você ter que pegar um busão e depois ter que andar mais um tanto pra você não precisar pagar a integração eu já fiz muito isso já andei pra cacete os caras não entendem os caras não entendeu já andei muito muito obrigado ai eu que agradeço foi ótimo de verdade foi maravilhoso foi muito louco nós não somos brigados nunca aconteceu nada a galera viaja é que você não chama é porque eu só faço podcast uma vez por semana entendeu então tipo assim eu não tô aqui todo dia é só uma vez por semana então não dá pra eu foi eu chamo fulano é porque você não chama fulano você não chama beltrano calma mano é uma vez por semana eu dependo do cara falar posso posso naquele dia que você só um dia que você falou que você também pode é difícil é difícil obrigado de verdade mesmo mas fala de novo ai onde você tá todo dia vamos lá vamos lá onde me encontram olha que bonito isso onde me encontram todos os dias eu estou aquela dali é a minha câmera né eu tô que nem a maluca olhando pra câmera que agora é isso né a gente se acostuma com as câmeras a gente fica meio doido né todos os dias aliás todos os dias já errei calma vamos recapitular senão o povo vai me matar amanhã de segunda a sexta nós estamos no show da manhã lá no youtube no canal fio diário o programa começa às 10 horas da manhã nós comentamos sobre política sobre comportamento cultura sem ser isentão sem ser a esquerda lá nós somos a direita raiz quem somos nós somos marco antônio da costa o nosso superman é quem apresenta o nosso programa e a bancada sou eu adrile jorge e o afacadre então de segunda a sexta e o afacadre lá no fio diário né no youtube do fio diário nós apresentamos o programa show da manhã me chama um dia pra eu ir lá cara a gente vai chamar mesmo não é que é assim que o pessoal falou fala pro negão pro negão te chamar lá agora todo mundo vai ficar lá me chama lá mas a gente vai te chamar mesmo tá bom não porque eles não me convidam né não sei se eles têm algum problema comigo você já seja ciente que você está escalado pra dar um salve lá a gente vai abrir a nossa temporada de convidados você vai me chama me chama que eu vou aí agora todo dia vai ficar lá pô cadê o negão é não por que vocês não chamam o negão por que vocês não chamam o negão ó tem também o canal dela que eu falei pra ela pra ela trabalhar esse canal pelo menos um videozinho por dia isso vocês me encontram no youtube no geiziane freitas que eu agora vou pegar tem que escrever canal geiziane freitas nossa eu peguei um tutorial agora eu vou colocar em prática e também no instagram no instagram eu estou como geiziane freitas ponto um um número um já tinha uma geiziane freitas ah cara sacanagem isso né puta merda mas aí me encontram lá no instagram como geiziane freitas instagram geiziane freitas ponto um no youtube você tem que botar canal geiziane freitas é você coloca só geiziane freitas tem todas as participações que ela já fez na vida menos o meu canal menos o canal dela bota canal geiziane freitas ela aparece se inscreve no canal dela isso que ajuda bastante ajuda isso eu preciso bater os mil não é isso os mil se inscreva no meu canal ela falou negão não dá dinheiro na internet eu falei dá filha você só está no caminho errado é eu estou no caminho errado gente esquece o caminho certo não é porque eu não tenho equipamento você não tem celular filha você já tem equipamento já eu tenho equipamento eu estou fazendo um tutorial aqui com o negão depois eu te passo uma porcentagem do tutorial nem esquenta não eu graças a Deus já tive muita sorte já meu caminho está sempre aberto ai que bom é porque eu sou um cara da hora tem que ser da hora né pessoal não esquece de curtir compartilhar esse vídeo se inscreve no canal se você não é inscrito e se inscreve no canal se inscreva no canal se inscreve no canal